Fez, eu só dou uma compartilhada. Compartilha pra mim. Ô glória. Aleluia. Começamos aqui, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um cast Entrevista, também em parceria com a Divulgue Top, ali da nossa amiga, nossa irmã Júcia Ferreira, cantora Júcia Ferreira, né? Que Deus abençoe. Estamos tendo a honra de receber aqui, no nosso estúdio aqui da Rádio QSTV, o nosso amigo, Pastor Pedro. Glória a Deus. Salva de palmas, ô glória. Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Pastor Pedro, dá uma boa tarde pro povo. Boa tarde, meus amados. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo e vendo. Estou muito feliz de estar aqui, meu. Muito feliz, né? Como eu falei com o irmão, que Deus já implantou no meu coração o amor pelo irmão, desde o dia que eu comecei a falar com o irmão. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje, para estar fazendo essa transmissão, para levar a palavra de Deus, divulgar a obra de Deus, não é isso? A obra de Deus é algo que deve estar sempre empenhada a fazer, né? Isso com amor, com dedicação, que isso vai sempre glorificar o Senhor. Eu congrego ali na Igreja Pentecostal Nações Unidas, né, Varão? Fica ali no Parque Irapuru, Guarulhos, São Paulo. A minha esposa se chama Elisabete, são os pastores presidentes, pela misericórdia, né? Glória, ó. Deus tem os alcançado, e eu estou aqui muito feliz, porque eu sou um milagre de Deus, né? Eita! Sou um milagre de Deus. Daqui a pouco eu estarei falando o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo hoje, né? Que é algo também sobrenatural, e o que Ele fez ali, quando eu estava lá no mundão, lá na rua, morando na rua, né? Era morador de rua, né? Meu Deus, daqui a pouco vamos estar entrando. Vamos, está fazendo uma oração, para iniciar aqui, sabe, essa transmissão, amém? Vamos estar orando. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus querido e Deus amado, te agradecemos, meu Deus, pela tua misericórdia em nossas vidas, meu Pai. Deus querido e Deus santo, aleluia. Te agradecemos pela presença do teu servo, aqui nesta tarde, Senhor, a qual vai estar contando o testemunho, pregando a tua palavra. Pai querido, Pai amado, na vida de cada um, a qual está assistindo agora, ao vivo, ou aqueles que estão assistindo posteriormente, Pai. Deus vai entrando com providência, salvando, libertando, transformando, operando o teu querer e a tua vontade em cada vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e meu chapéu aqui, a maninha do chapéu, ainda meus ouvintes do programa, eu estou com oito chapéu, né? Tinha dois, dois, três. Aí um ouvinte foi, mandou um. Aí eu falei, olha, está bom o negócio. Aí eu falei, vou pedir, já que estão mandando. Aí um falou, você gosta de chapéu? Eu falei, gosto, vou mandar um. Aí depois o outro mandou outro. Eu falei, opa, você quiser mandar, mande o chapéu aí que eu gosto. Agora estou com os oito, né? Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu estou aqui mandando aqui, pegando também o link aqui. Pode falar. Dentro do momento que o senhor esteve lá no nosso estúdio, né? Que ali nós estamos ali começando, né? Nós estamos começando. Aí também tem esse desejo. É um ótimo estúdio ali também. Nós estamos ali trabalhando, arrumando, né? Após a minha cirurgia, certamente nós vamos dar uma arrumada boa ali, né? E o irmão será... Opa! Eu quero estar indo lá novamente. E está bonito. Eu estava vendo as imagens, depois eu fui reassistir o programa, e as fotos que o senhor mandou, e as imagens. Está muito bonito lá. Eu falei, olha, graças a Deus, hein? Você também estiver no site também, entrar aí. O site da Rádio do Sul é... TV Unidas. TV Unidas. Nós temos a TV, nós temos o Facebook, nós temos também o YouTube, né? Ah, olha que beleza. Então, a minha esposa também, eu fiz um canal para ela, porque ela tem um programa dela, né? Mulher e Virtuosa. Então, eu fiz um canal para ela fazer a transmissão do gosto dela, né? E tem o meu também, né? Mas nós trabalhamos em conjunto, eu e ela, né? Graças a Deus. Eu gostaria de estar muito aqui, pastor, mas eu vou fazer a cirurgia amanhã, ela está agitando os papéis, tudo direitinho. E eu tinha colocado duas cadeiras ali, aquela outra estava ali. Aí, na hora que ela me ligou, aí que ela me ligou para... Falou, pastor, onde é que meu esposo tem que descer aí e tal? Qual é o ponto? Aí, onde é que é o ponto? Que eu vou avisar para ele, que ele já foi, já. Aí, eu falei, eita, então, ela não vai vir, não. Aí, eu fui, tirei a outra cadeira e coloquei aqui, né? É que ela fica preocupada, né? Com a minha... Ela não quer que eu ande só, né? Mas eu falo para ela, tem que não se preocupar que Deus está no controle, né? É verdade. É Deus que está no controle, né? Daqui a pouco, eu estarei falando sobre isso. Eita! Eu estou só aqui compartilhando aqui um link aqui. A minha esposa estava pedindo. Irmã Yali, Deus abençoe também. Opa! Que Deus abençoe. A gente fazendo o programa, nós fazendo a noite, às vezes o meu irmão está, às vezes não. E aí, quando um dos meus irmãos está aqui, eles vão compartilhando, vão mandando. Mas quando não estão, a maioria das vezes, aí eu tenho que estar. Aqui é bom trabalhar em conjunto, né? É verdade. Tem mais produtividade, né? Alcança mais vidas. É verdade. Porque o importante é que Jesus apareça, né? E nós temos que levar o quê? Levar a transmissões até as pessoas para elas ouvirem a palavra de Deus. É verdade. A palavra de Deus é fundamental na vida das pessoas. Inclusive, também na nossa, né? Ó, aqui isso é água. Tem uma água aqui natural. Essa daqui. Então, se bem que ela estava gelada, não está mais nem mais gelada, não. Dentro da hora que eu saí de casa, que eu não tomei. Ela estava gelada um tempo atrás. Agora não está mais, não. Dentro da hora que eu saí de casa, que eu não tomei água, né? E com escalosão. Está quente demais. E a previsão... Estou a 40 graus, né? Ontem? Sim. Ontem estava demais. Amanhã vai estar... Hoje eu não sei quanto está. Falaram que amanhã vai ser 34, não? É, 34 já diminuiuí um pouco, né? Sim. Já diminuiu um pouco. Aí eu falando com a irmã aqui, da loja aqui de cima, também nossos patrocinadores do Gessus MM, a qual fizeram essa parede de gesso aqui pra nós. Que bênção, né? Graças a Deus. Além da parede de gesso, todo mês ali... Colaboram, né? Colaborando, nos dando ajuda. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso irmão, né? Nosso irmão em Cristo. Mauriti Porto, a sua esposa, a sua filha, dona das lojas Gessus MM. Que eles tanto têm a loja, como prestação de serviço também, ó. E um preço especial, parcela, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Falando com a esposa dele na hora que eu cheguei, né? Era um em pouca, mais ou menos aí. Falei ali, falei, nossa, está muito calor. Como ela é do Piauí, ela falou, esse calor aqui, pra mim, é normal. Ontem eu estava falando do Piauí, eu falei, se o São Paulo está deixe, a gente imagina o Piauí, porque o Piauí é o dos estados mais quentes que tem. Eita, meu Deus. É o estado mais quente. Agora imagina, né? Só que a ventilação lá é diferente, né? É, ventila mais, né? A poluição também é menos, né? Pô, aqui é muita poluição. Tem um problema muito sério. Quando eu vou para São Paulo, que chove, que garoa, cai algum pingo da água, eu fico títico, cara. A poluição aí já dá uma alergia. Hoje eu moro aqui em bom sucesso, né? Alô? É um pouco poluído, mas nem tanto quanto em São Paulo. Lá é, bem mais, hein? Só Jesus na causa. Então, pastor, nós nos conhecemos há pouco tempo, conhecemos pessoalmente, no dia que eu fui lá no estúdio, lá do senhor lá, que o senhor me convidou, fui lá, e parece que a gente se conhece faz anos, assim, devido à amizade, assim. Isso é que Deus, Marão, ele planta no nosso coração amor um pelo outro. Então, existe essa ligação espiritual, né? Isso vem da paternidade espiritual, né? Essa ligação, né? E é interessante que não é todos, né? Tem pessoas que elas congregam, elas são cristãos, mas não tem essa aliança, né? Não tem, verdade. Não tem essa aliança. Muitas vezes nós não entendemos por quê. Porque nós sabemos, não sabemos se é o coração da pessoa, mas nós sabemos que o Deus é um só, né? É verdade. O Espírito é um só, o batismo é um só, a palavra é um só, a fé tem diferença uma da outra, porque cada um tem a sua fé conforme se alimenta da palavra, né? Mas aí, nós, como Sérgio de Deus, era pra ter essa comunhão plena, né? Independente de qualquer situação, tá sempre em comunhão, né? Tá sempre em comunhão. Isso é muito importante. E no dia que eu fui lá, depois, quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, não, acho que no outro dia, aí eu fui reassistir o programa e compartilhei, né? A transmissão. Aí compartilhei. Aí tem uma irmã lá do Piratinga 2, ela é de uma outra igreja lá, mas tá sempre indo, nos dias que não tem culto na dela, vai sempre na nossa igreja. Tem uma irmã que até falou o nome do irmão, o pastor Pedro. A irmã Nádia. Isso, ela congregou comigo. Ela pegou e veio falar, mandou ainda no zap da minha esposa, aí falou, o pastor Pedro é uma benção, nossa, olha, o pastor Pedro, falou muito bem do senhor, a irmã Nádia, que ela congregou. Eu estive agora pregando lá na igreja da filha dela. Não lembra do convite? Congrega no Madriene. Na Madriene. Eu sei que é na Assembleia, nem o Gris era Madriene. Então, eu estive lá pregando lá o culto das irmãs. Aí os irmãos, volta aí novamente, eu digo, só o ano que vem agora, né? Só o ano que vem, por causa dessa cirurgia, né? Aí tem um irmão que falou, não fazer um culto de ação, de graça. Eu vou esperar o pastor sair do hospital pra vir fazer esse culto. Eu digo, amém. Esse irmão também congregou comigo, né? Ó, que dessa. Congregou comigo. É bom pra... Tem bastante pessoas pra gente passar, sabe? Tem pessoas pra sempre estar dando um bom testemunho das nossas vidas. E teve um outro irmão que comentou outro dia lá, ele viu lá a foto da live, lá eu coloquei nos rios, aí ele foi e comentou, e falou, o pastor Severino, é uma benção. O pastor Severino é aqui do Madureira, aqui do Jardim Cubica, não sei se o senhor conhece. Conheço, não. Daqui do Jardim Cubica, do Madureira. Tem alguma semelhança de aparência? Parece, é que eu não tenho o entrevisteiro. Parece um pouco assim. Um pouco, né? Parece. O senhor é do Pernambuco? Sou do Ceará. Ele é do Pernambuco. Sou do Crato, né? Sou do Crato ali. É interessante porque Juazeiro, Pernambuco e Ceará são emendadas, né? É chuto por ali, né? Sei que... Não é que parece muito, muito, mas lembra um pouco, ainda mais pela foto. Tem um detalhe, né? O óculos e pela foto, aí parece... Aí comentando, o outro me viu, falou, você está entrevistando o pastor Severino de novo? Aí eu falei, não, eu que fui no programa, e não é o pastor Severino, não. É o pastor Pedro. Ele é presbítero e pastor que ele já dirigiu também em subcorregação, né? Congreguei 23, para 24 anos no Madureira, e ele sempre sendo o co-pastor ali do Madureira, também já dirigiu um tempo a sub, depois voltou ali para aqui no Cumbica mesmo, né? Aí teve gente confundindo também o senhor com ele, mas é uma benção também, né? Então, o senhor já falou, né? Até tinha anotado aqui uma colinha aqui, gosto de anotar assim, que eu esqueço. Aí o senhor falou, nasceu ali, é, Cratos? Cratos, Cratos, Ceará. No Ceará. Na região sul do Ceará, né? Sul do Ceará. Ali na região, na região do Cratos, eu sou bastante conhecido, porque eu jogava futebol, Jogava futebol, então ali, meu irmão Valdir também jogou bola, tem o meu sobrinho também, que também, o nome dele era, 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 era chamado, ele tinha um apelido, né? Um apelido, chama ele de, de bala, né? Porque ele joga, ele era muito rápido, muito rápido, muito rápido, aí já, eu já era preguiçoso, eu sempre achava, eu sempre achava que não é eu que tinha que correr, a bola, né? E se a pessoa quisesse que eu jogasse bola, que lançasse bola no meu pé, Assim também eu fazia a mesma coisa, é claro que tinha as pedras, o ponteiro direito, esquece, centroavante, a gente não é só para eles correr, né? Mas assim, para mim estar correndo, eu nunca gostei de correr não, viu? Não, eu nunca gostei não, meu negócio era mais ficar parado no meio de campo, só lançando bola, inclusive eu jogava bola. Eu correr me encansava. Às vezes me colocasse centroavante, ou ponteiro direito, aí eu era obrigado a correr, porque eles lançavam a bola, eu tinha que correr, né? Mas eu gostava de estar ali de volante, né? Eu ficava volante assim, às vezes na zaga, uma vez me colocaram um tempo atrás, só de mim aqui de bairro mesmo, na lateral, misericórdia, eu falei, não aguento não. Se pegar um cara que corre muito, né? Oxi, coitado de mim, direto. Eu gostava, eu gostava de ir, eu gostava de ir, mas correr não era comigo, não gostava. Aí eu gostava mais, era futebol de salão, a gente, de campo, poucas vezes, depois eu fiquei mais, em quadra mesmo. Eu brinquei um pouquinho. E futebol, irmão, futebol é uma coisa muito boa. Muitas das vezes, eu não sei, porque às vezes, as pessoas são muito religiosas, né? Mas veja, o futebol é uma, é algo que nos dá saúde, viu? É verdade. A pessoa vai praticando, às vezes, eu estou com 64 anos de idade, Eu só não tenho ânimo mais para jogar, mas... É, temor. Não, eu estou novo, e já estou meio, o senhor 60 aí. A única coisa que... Eu estou novo, mais novo ainda, já só de... Quando eu vou para o sítio, corro cinco, dez minutos, já... Dez minutinhos, já paro, já... Acho que é falta de ritmo. Eu estou com 64, de manhãzinha eu saio, né? Esse dia não, porque está muito calor, né? Eu saio, faço mais um minuto, quilômetro, com esse problema que eu estou no coração, né? E eu parei de andar faz um tempo, olha aí, eita, para mim, vai, acorda, rapaz. Rapaz, aí quando eu chego em casa, tomo um banho, tomo um café, que eu gosto de comer bastante, sabe? Eu como bastante. Aí um cuscuzinho com café, rapaz, e ovo de manhãzinha, né? O café, nossa, é muito bom, né? E à noite eu gosto de jantar, é feijão com cuscuz e ovo. Eu gosto muito de cuscuz, né? Porque cuscuz é muito bom. Minha mulher, meu filho, é cuscuz, cuscuz, e também agora é o ritmo do pão também, né? Mas é cuscuz, cuscuz, mandioca. Cuscuz é saudável, né? O pão não é muito saudável, não, né? Então eu gosto muito de... Eu tenho que fazer essa caminhada porque é o seguinte, eu tava com quase 90 quilos. Como eu vou fazer a cirurgia, eu falei, poxa, se eu emagrecer um pouquinho é melhor, né? Aí comprei um chá preto, chá verde, né? Comecei a tomar o chá verde. Chá verde pra secar. Isso, aí comecei a dano. Rapaz, nossa semana, diminuiu 7 quilos. Olha. Aí eu parei, eu digo, nossa semana, diminuiu 7 quilos? Se eu não... Se eu parasse, eu vou sumir. Vou sumir. Aí parei, porque... Se não, numa semana 7 quilos, praticamente foi um quilo pro... Paz, aí ó, chá é bom, hein, gente? Mas também tem que andar também. Andar também. Rapaz, foi rapidinho, rapaz. Minha barriga diminuiu um pouquinho, as calças aqui não estavam apertando, né? Agora já tá normal. Já eu não posso tomar, porque eu tenho 70, eu não saio de 73, 74 quilos. Meu peso é 72 quilos. Eu fico ali, 72, 73, o máximo 74. Agora eu tô com 71. Mas eu não saio, então... E o chá verde é muito bom, é bom pra colesterol, é bom pra diabetes, com a pressão. Como eu tenho esses problemas, né? Porque, na verdade, o médico diz que eu tenho diabetes, às vezes, eu quero parar de tomar o remédio, ele fala, não, mas é bom continuar e tal. Eu digo, doutor, mas diabetes tá tudo normal, eu como doce, eu não sinto nada, a pressão é controlada, né? Aí ele fala, não, mas permanece tomando o remédio, aí só pra evitar. Eu digo, então tá bom, né? E aí eu tô aí, mas eu me sinto um jovem de 40 anos. Graças a Deus. Aí, e quando, ali no Ceará, mas desde, já nasceu no lar cristão, ou não? Não, como é que foi? Ah, não, também não foi no lar cristão, porque naquela época, não podia nem ter TV ou tinha? Eu nasci ateu. Ateu? Ateu. Minha mãe e papai eram católicos, né? E às vezes passavam aquelas procissões, né? Inclusive de São José, aí minha mãe, vem olhar o santo, eu digo, que nada, mãe, isso não é santo não, isso é um coelho de gesso. Minha mãe ficava furiosa comigo, furiosa, e o que é que aconteceu? Eu entrei na igreja católica uma vez, eu me ajoelhei, aí eu falei assim, eu não tô me curvando diante dessas imagens, tô me curvando diante de ti. E é interessante, irmão, não tô aqui pra falar dos católicos, né? Não tô aqui pra falar dos católicos, mas foi isso que, desde a nascença, que eu sou assim, né? Eu estive no centro de Umbanda, na Umbanda, no centro de Macumba, mas é porque eu bebia muito, né? E então, eu gostava de ir, porque eu tomava as pingas dos santos tudo. Oxê! Era, era assim, o pessoal fazia o trabalho, né? Eu ficava lá, Esse era teu mesmo. Fazia o trabalho, aí eles levavam pra colocar na encruzilhada, né? E eu acompanhava, né? Quando o povo saía, eu voltava, né? Pegava a pinga, né? Pegava o uísque, pegava o cigarro, pegava o frango, oxe! Ia beber, ia beber, às vezes ele levava pra casa pra beber, né? Aí, eu acho que o diabo ficava furioso comigo, quando eu deixava ele comer, quem comer era eu, comia tudo, rapaz, porque o pessoal, quando eu oferecer esses trabalhos, é coisa boa. É coisa boa, Tinha uns que colocavam uns frangão, viu? Bicho bem fritozinho, aí com farofa, aí eu pego, e eles colocam o uísque, bebida boa, rapaz, aí eu lá pegava tudo na sacola, né? Era só o macumbeiro virar as costas, eu ia lá, pegava e tomava tudo, né? Com charutão, cigarro bom, né? Com capeta, com capeta, mas rapaz, esse cara aí é terrível. Esse camarada é terrível, deixa nem para a gente, né? Deixa para a gente, a gente vai. Mas um dia eles me pegaram, me pegaram, eles me pegaram, e o que foi que eles fizeram? Eles me tentaram matar, eu fui tirado da corda, três vezes, uma certa vez também, e quando eles me jogaram na rua, que eu passei sem morador de rua, eu fui muito judiado, né? É aqui o som? Não. Ah, tá, é lá para cima ali, o som é lá fora, eu vi um barulho, pensei que era alguma coisa, pode falar. Então é o seguinte, eu nasci ateu, sem crer e nada, mas é o seguinte, eu bebia muito, mas eu achava as histórias bíblicas muito lindas, então eu bebia, no outro dia amanhecia sem saber o que é que eu tinha feito, se eu tinha, eu ficava com medo até de sair de casa, porque eu não sabia o que é que eu tinha feito, né? Então o que é que aconteceu? Eu pegava a bíblia e ia ler, no outro dia de ressaca, com vergonha de sair de casa, ia ler a bíblia, inclusive eu cheguei a ler a bíblia cinco vezes. Olha, cinco vezes sem ser evangélico. Sem ser evangélico, só que eu achava lindas as histórias, e eu entendi as histórias, mas desse que já era Deus, trabalhando ali. Trabalhando, né? Trabalhando, então, porque é uma pessoa que não é cristão, não crê em Deus, nem nada, lia aquelas histórias, as histórias lindas que eu achava que falava de Jesus, né? Eu lia, lia e voltava, e isso, cada dia mais passado, eu fui lendo, cheguei a ler cinco vezes. E cada vez que eu olhava para uma imagem, aí que não acreditava mais. É que não acreditava mais, né? Não acreditava. A ponto que Deus me chamou, eu duvidei, porque Deus me chamou direto, né? Eu não fui evangelizado pelo homem. Olha. Eu não fui evangelizado pelo homem, eu estava morando na rua. Então, conte essa parte aí, quer dizer que... Eu estava morando... Não, é o seguinte, eu bebia muito e tudo, né? Perdi tudo que tinha, acabei e fui morar na rua. Olha. Fui para o albergue, né? Fui para o albergue, o albergue me jogou para fora do albergue, porque eu bebia, eu era muito violento, né? Eu era tão violento que minha mãe mandava me prender. Eita, olha. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui para o albergue, o albergue não aceitou, eu fui para a rua. E aí veio, no caso, depois já tinha vindo para São Paulo. Para São Paulo. Mais ou menos em que época aqui? Ah, rapaz, faz muitos anos. Aos 30 anos. O chão atrás. Aí o que é que acontece? Se eu ir para a rua, então eu comecei a passar fome. Eu comecei a ficar fraco. Aí eu comecei a comer coisa da rua. Porque eu sujo, né? Eu sujo, eu ia procurar o emprego, o pessoal, quem vai querer... E, além do mais, aí eu comecei, fui acostumando com aquela vida. Aí eu só comia coisa do lixo, catar do lixo, aquelas coisas. Tomar banho, não tinha onde tomar banho. Aí eu fui ficando fraco. E nessa fraqueza, o demônio me pegou. E ele se apossou de mim. Se apossou de mim, então ele me controlava. Aí se alguém viesse com um prato de comida, me dar um prato de comida, o diabo dizia, não coma não, tem veneno. Se a pessoa quer te matar... Já para você não comer mesmo, ficar fraco, morrer, né? Você não pode comer. Vai lá e mata ela, que ela quer te matar. E eu parti para cima da pessoa para matar. Meu Jesus. Mas eu era considerado como louco ali no lugar onde eu estava, né? E o que é que acontece? Isso foi quatro anos e meio. Quatro anos sofrendo. Sofria. Dormia na rua, não tomava banho. O diabo falava comigo. Ele dizia o que é que eu tinha que fazer. Eu sentia a presença dele. Eu sentia a presença dele de uma tal maneira que tinha hora que eu me sentia como se fosse uma formiga diante dele. E eu sentia ele como se fosse um posto. E quando ele falava, eu tremia todo de medo. Tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Eu passei a ser escravo dele. Isso por quatro anos. Por quatro anos. E eu me lembro que uma certa vez... E ele me dava algumas coisas que eu não entendia muito bem, né? Um dia ele falou assim pra mim, olha, é o seguinte. Ali tem uma faca, um facão que foi guardado aproximadamente há oito anos atrás que alguém matou outra pessoa. E esse facão está escondido. Ninguém sabe onde está esse facão. Eu vou lhe levar aonde está esse facão. Você vai pegar esse facão e vai matar fulano de tal. Eita, olha... Aí quando foi assim, depois de meia-noite, ele mandou eu pular o muro numa casa. Eu pulei. Quando eu pulei, cheio de cachorro brabo. Que os cachorros pararam tudo e eles ficaram tudo olhando pra mim. Aí eu subi, eles falaram, para um pulo, outro muro. Isso agora vale naquelas teias e começa a tirar aquelas teias. E ninguém via. Cachorro não latia nem nada. E eu tirando as teias. Rapaz, quando eu tirei um facão desse bicho ferrujado. O bicho já mostrou onde é que estava o local? Mostrou. E disse que tinha sido colocado há oito anos. Aí eu peguei esse facão, coloquei na cintura, voltei os cachorros não latiam. Esse manhãzinho eu sei matar fulano de tal. Fica aí. Eu fiquei sentado. Quando a pessoa abriu a porta, eu parti para cima com o facão. Se a pessoa não fosse rápida, eu tinha matado. Eu tranco a porta. Aí chamo a polícia. A polícia veio, tomou o facão e tudo. Porque, na verdade, eles me consideraram como louco. Olhar, falar, é um doido. Vamos soltar mal. Aí o que foi que aconteceu? Após quatro anos, quatro anos, aconteceu algo terrível comigo. Eu estava debaixo de uma árvore, chovendo, né? Estava quase normal. Depois de quatro anos, já estava... Não, eu estava... Aquela noite eu estava normal. Ah, é? Estava normal. Aí começou a chover, aí eu me ajoelhei e falei, Senhor, se eu estou passando por isso, é porque eu não presto. E é porque eu não presto. Eu estou pagando o que eu fiz e o que eu sou. Mas eu gostaria tanto se o Senhor existisse, se o Senhor me livrasse disso. Se o Senhor existe. e fui dormir, irmão. Fui dormir. Fui dormir. Quando foi... Passei o dia todinho sendo perturbado pelo inimigo, mas de vez em quando eu voltava ao normal. Quando foi aproximadamente assim, depois de meia-noite, o diabo falou, olha, é o seguinte, você precisa se livrar dessa situação que você está. Eu vou levar você ali no lugar e esse lugar é o lugar certo para você se matar. me levou num edifício e esse edifício eu subi chegando aí, você está vendo aqui em cima da laje do prédio. Se agora você pula, bate no fio de alta tensão, você não vai sentir nem dor. Se vai morrer, não vai nem sofrer. Aí, quando eu fui pulando, eu vi, aos 12 anos de idade, ninguém me chamava mais pelo nome, porque eu tenho maior vergonha do meu nome, eu ia chamar de Pedro. Eu tinha uma vergonha porque eu achava meu nome feio, rapaz. Aí, naquele dia, quando eu fui pulando, eu ouvi uma voz dizendo Pedro rapaz, até me arrupeio. Aí, eu parei, olhei, aí o diabo falou, pula, não deu ouvido não. Quando eu fui pulando, a voz dizia, Pedro, se você pular, você morre duas vezes. Meu Deus. Aí, o diabo, olha, se você não pular, você vai morrer. Olha para trás. O diabo me deu uma visão, pastor, pessoas com faca na mão, com pau, com tudo para me matar, só você vai morrer do mesmo jeito. E o pior, porque você vai, você vai sofrer. Então, pula, quando eu fui pulando, aquela voz falou, Pedro, quando ele falou, a voz foi tão forte que o meu corpo balançou, a alma balançou, pronto, ali, a voz já tomou todo o meu ser. Quando eu me virei, eu vi aquele varão de branco, aproximadamente, tem mais ou menos, quase dois metros, viu? aquele varão de branco, aquele varão de branco, aquela luz, não se vê rosto, não se vê roupa, só aquela luzona, né? E quando eu levantei meu rosto, que eu vi aquela luz, eu caí. Eu caí, porque aquela luz doeu em mim. E quando eu caí, aquela luz caiu, ficou bem em cima do meu corpo. E quando ela ficou em cima do meu corpo, meu corpo começou a estralar, meus ossos. A minha carne começou a murchar, e queimava, ardia, doía. Aí ele disse, olha, eu sou o teu Deus, que criou os céus e a terra. A partir de hoje, tu será meu céu. Porque a partir de hoje, tu não será mais chamado por apelido, nunca mais. Você será chamado pelo nome, porque o diabo tinha tirado o seu nome. Agora eu estou de volta. E a partir de hoje, tu será meu céu. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca, você vai pregar a minha palavra, a minha verdade, mas eu quero te dizer uma coisa. Você vai ser rejeitado, desprezado, caluniado, vai levar tapa na cara, cuspida na cara, e poucos gostarão de ti. Mas eu estarei contigo todos os tempos. Se você se exaltar, eu te derrubo, porque só eu sou Deus. Teus cabelos irão ficar brancos, e eu vou cuidar. O teu rosto não criará ruga, porque eu vou cuidar de ti. Irmão, estou com 64 anos. Nem parece que nem a cidade. Eu me sinto como se fosse naquele dia que o senhor me chamou. Meus cabelos eram tão brancos, graças a Deus. Mas a aparência parece que não. Aí o que é que acontece? A partir daquele... Ele disse, agora desça, que o meu servo vai lhe pegar. Vai cuidar de você, até o tempo determinado. Eu desci, sentei lá, chegou um jovem à distância, começou a me olhar, aí disse assim, chegou a mim, seu nome é Pedro, né? Eu digo, meu nome é Pedro. Quem disse que meu nome é Pedro? Jesus não falou com o senhor do Nalaj? Jesus foi lá em casa, falou comigo pra mim pegar você aqui e cuidar de você. Ele não falou isso pra você? Eu digo, falou. Eu digo, então, irmão, eu estava com mau cheiro, quando eu marra banho, fazia necessidade, tudo na roupa. Aquilo irmão com a roupa bem limpinha me abraçou, me beijou. E disse assim, olha, você é precioso pra Deus. Glória a Deus. Irmão, esse irmão evangelizava, cuidava de mim. Fiquei por um bom tempo. E nessa trajetória toda, uma certa vez, eu estava num certo lugar, sentado na praça, aí Jesus disse, olha, eu vou levar você ali. Ele aparecia de uma forma pra mim, de multiforma. A primeira vez, você apareceu daquela forma de uma luz, né? Mas daquele dia em diante, ele apareceu pra mim, conforme era uma pessoa humana. Às vezes com uma aparência, às vezes com outra, e ficava com ação, como se nós dois, nós dois, e eu perguntava assim, né? Eu perguntava, será que o povo não está vendo ele? Aí, quando eu pensava, ele dizia, não, ninguém está me vendo, só quem está me vendo é você. Meu Deus, olha. Só quem está me vendo é você. E as pessoas viam eu conversando com ele, e me considerava como louco, porque esses caras começavam... Está conversando sozinho, não está doido. E eu conversava alto, porque eu estava à frente com ele, eu conversava, ficava à vontade. E as pessoas passavam, e diziam, está louco, e nessa regra de louco, Jesus trabalhando na minha vida. Aí ele falou, hoje eu preciso fazer uma cirurgia na sua cabeça. Vou lhe levar você aí. Então, quando ele dizia, vou lhe levar você aí, então eu não sabia o que acontecia, eu não sei explicar isso. Só que eu aparecia já em outro lugar. E eu aparecia em outro lugar, ele estava deitado, assim no colo dele, e ele dizia, agora eu vou abrir sua cabeça. Mas você não vai sentir dor, porque eu vou anestesiar. E aí quando ele pegava, ficava anestesiado. Aí ele abria assim com o dedo, aí ele tirava uma bola preta que tinha na minha cabeça, e falou, aqui foi o diabo que colocou na sua cabeça, você ia ficar louco, ia amassar ela na mão. E ele me deu o arrebatamento, outra vez ele me deu outro arrebatamento, que me levou diante do memorial do pecado. Aí ele chegou e falou assim para mim, olha, ia um anjo aqui, e outra aqui, esse lá esquerdo do meu lado, ele não tinha asa. Ele não tinha asa. E um na minha frente, que esse que ia na minha frente, era quem falava comigo, porém eu não via, mas sabia que ele estava ali. E quando chegou um determinado tempo, ele mandou eu parar. E eu parei. E se agora olha para o seu lado esquerdo, irmão, quando eu olhei, toda palavra que eu tinha dito no meu passado, toda palavrão, tudo de moralidade, saía tudo, eu olhando, saía tudo ali, daquelas palavras. E ela sai um negócio bem lícito para a pessoa ver mesmo. E eu virava o rosto, mas onde eu virava o rosto, eu via aquelas visões. Todo ato pecaminoso, todo o pecado que eu fiz com a minha carne, com o meu corpo, aparecendo tudo ali, como se fosse uma TV, como se fosse uma TV, bem embaixo. Aí eu olhava assim, e dizia, você está vendo tudo isso? Aí ele dizia, olha, é o seguinte, o meu reino consiste de amor e justiça. E todo aquele que tem amor perdoa. Eu tenho coração muito duro. Eu não perdoava. Eu não perdoava. Eu não perdoava. Era uma pessoa maldade. Eu sei de maldade. Eu não tinha coragem de matar uma pessoa. Mas tinha aquela maldade para fazer alguma coisa. Mas não tinha coragem de matar. Porque eu tive uma oportunidade de matar uma pessoa até puxar a faca. Até puxar a faca. Eu dei um tabef nele, como diz lá no Ceará. Ele caiu, né? E eu peguei na abertura dele e puxei a faca. Quando eu fui fiando, rapaz, deu aquele negócio em mim e eu não consegui baixar a mão. E eu soltei ele, coloquei a faca, olhei para ele, ele no chão caído. Todo mundo esperava eu matar, né? Mas eu virei as costas. Irmão, e nunca tive coragem de matar alguém. Aí o que é que acontece? Aquele memória disse, olha, se você não perdoar, você não entra no meu reino. Porque todo aquele que perdoar será perdoado. E se você perdoar, você será perdoado desses pecados. Se você não perdoar, você não vai entrar no meu reino. Aí, de repente, apareceu no meu lugar que estava. É uma coisa, eu vejo muitas pessoas que foi arrebatado, né? Porque o arrebatamento não deixa a gente no chão, não cai, a gente não cai. Por exemplo, eu estou aqui, se Deus me arrebatar, de repente, é claro que existe um deslocamento, mas é uma visão que ele dá. Mas a pessoa não cai, não, ela não caía. Então, o que é que acontece? Tem gente que, ah, eu fui arrebatado, aí está assim, claro. É emoção. Mas se o irmão perguntar para ele, o que foi que você viu? Nada. Não viu nada, não vou arrebatar. A maioria que eu vejo, eita, olha a polêmica, acabou o pessoal ficar bravo. Mas um monte é assim, que eu vejo, cai, o que você viu? Nada, eu estava cheio de poder, mas não vi nada. Porque, na verdade, o poder também não derruba. E para que, consciência, o que eu passei, porque Jesus, na minha conversão, a única maneira que eu caí, foi quando o irmão colocou a mão em mim para orar, que eu estava endemoniado. De lá para cá, eu não caio mais. Esses 30 anos que eu estou na presença de Deus. Teve uma vez que eles deitaram, eu não queria cair, não ia ser. Você vai ser arrebatado agora, você vai, você vai. E ele fica forçando, Me empurraram, aí me empurraram, me empurraram, e eu ali, não estou sentindo disso. Aí, daqui a pouco, pegou e colocou a mão nas minhas costas, a outra aqui, me empurrou, uma mão aqui em cima, a outra aqui, e me deitou. Aí, deitou e ficou com a mão aqui, assim, me segurando no chão. Aí, eu pensei, deixa eu ficar com o olho fechado, até ele tirar a mão, porque eu tentei levantar, aí ele não deixou. Aí, eu fiquei bem quietinho lá. Aí, na hora que ele tirou a mão, que eu percebi que ele estava bom, já levantei. Se nós olharmos na Bíblia, se nós olharmos na Bíblia, o que é que acontece? Nós vamos ver, nós vamos ver Ezequiel, ele sendo arrebatado, levando aos ossos secos, mas ele não cai. Não. Não cai. Nós vamos ver que, quando o Daniel vê aquela visão, ele não cai, ele se prostra. Estou vendo a mensagem ali. Pode falar. Ele se prostra. Pessoal, nós estamos bonitos demais. Nós estamos bonitos, parece com Jesus. Daniel, quando vê ali o Senhor, ele não cai, ele se prostra de joelho. Isso. Ele diz, Daniel, homem amado, levanta, mas ele não cai ali, ele não perde a consciência. Ele tem consciência de ver as visões. João também tinha consciência. João também tinha consciência. A ponto que, quando ele vê o anjo, que ele se curva diante do anjo, o anjo diz, olha, João, não faça tal coisa. Eu sou teu conservo. Só se curva diante do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele nos dá autoconsciência. Quando eu saio, eu desloco do meu lugar para levar uma profecia ali à pessoa, eu estou consciente que eu estou indo até lá. E estou consciente do que eu vou falar. Porque o Senhor diz, tudo que você sai da tua boca, você vai dar conta. Porque eu já ouvi várias pessoas falando, já ouvi algumas pessoas me falar, ai, quando Deus me usa assim no poder, eu vou, entrego alguma coisa para alguém. Ah, depois eu não lembro mais o que eu falei. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Mas como não é membro lá da igreja, quando é alguém conhecido, aí eu falei, ai, irmão, aí você tem que, ô irmã, você tem que ver, pedir a Deus discernimento, que é meio complicado. Eu mesmo me lembro. Eu posso esquecer depois. Igual, teve uma irmã que chegou, veio falar para mim que o que eu falei para ela há uns dois anos atrás, aconteceu agora e tal. Aí ela veio, eu lembrei que eu profetizei para ela, mas não lembrava as coisas. Mas na hora que eu profetizo, eu tenho a consciência e eu lembro. Uma coisa é passar os meses, os anos e esquecer. Mas na hora a pessoa já lembra. Então não existe esse negócio do cair. Esse cair não existe. Isso não é bíblico. Isso surgiu nos Estados Unidos. A pessoa cai no poder. É como também, a palavra de Deus fala que Miriam dançou diante de Deus, mas ela dançou ela dançou com um ato de gratidão, que nem o Espírito Santo habitava nela. Que o Espírito Santo naquela época não habitava em ninguém. Ele não habitava. Então ela foi louvar por um ato de gratidão, pela vitória que aconteceu através do Mar Vermelho. As pessoas querem usar isso para sair dançando hoje em dia. A palavra de Deus fala que o Davi, Davi dançou diante da arca, mas também ele não dançou sapateando. Foi a dança que ele fez por um ato de gratidão. Então nós olhamos também que Saúl também dançou com os profetas e até profetizou. Mas veja que nenhum deles caíram. Nenhum deles caíram. Eita, o poder está tão grande que vou cair aqui. Cai e depois não se lembra do que... Está errado. Aí eu falo que não tem sentido ser arrebatado e não viu nada. Não, eu estava no chão, estava arrebatado. Mas aí, você viu o quê? É, por exemplo. Nada. Então, para que Deus ia arrebatar alguém? Na verdade, então, não é arrebatamento, é um desmaio. Porque desmaio, a pessoa não tem nada. Agora veja, como eu sou pastor, irmão é pastor. Aí o irmão vem, põe a mão em mim, eu caio. Espera aí, que negócio é isso? O espírito que habita no irmão, habita em mim. Quer dizer que o espírito que está em mim está fraco e o do irmão está fraco? Você vê? Então, nós vamos começar a analisar a palavra de Deus, nós vamos ver que tem algumas coisas que a maior parte é emoção. A maior parte é emoção. Emoção. Eu falo isso por experiência própria, e já tenho uma maturidade boa na presença de Deus. Tentaram empurrar minha esposa também numa igreja. Uma vez fizeram isso. E aí minha esposa ficou segurando e não vai, não vou hoje. É, não pode. Teve uma que eu fui pregar uma igreja, sem estar novos, aí uma igreja fui pregar. Não pode citar, né? Não pode. Mas a igreja, tem que ir boa assim, o ministério grande. Mas preguei várias vezes. Nessa tinha um pastor lá, ainda acho que tá lá ainda, dirigindo, não foi trocado. E aí eu fui pregar, ele pegou e falou pra mim. Falou, ó, você tem tantos minutos pra pregar. Amém. Se me passar dez minutos, eu dou uma saudação em dez minutos, né? Porque não é pra falar pregação. Se me dar quinze, eu faço uma pregação ali em quinze minutos, sem problema. Igual já aconteceu também em uma ou outra igreja. Se perderem no tempo, e aí depois passar quinze minutos pra me pregar. Aí eu resumo do resumo, do resumo, do resumo e... Mas é triste, né? Não dá, porque te convida antes. Aí prepara uma pregação pra na hora dar quinze minutos. Quinze minutos, é. Quinze. Teve a outra, me deu vinte, mas quando eu comecei a pregar, que eu fui fazer os agradecimentos e fazer a leitura, já... Só quinze. A outra era quinze, mas... Teve uma que o pastor deu até um tempo razoável, deu uns trinta minutos ali. Beleza, dá pra pregar, tranquilo. Aí ele falou, não, porque a gente tem que terminar no horário, tem que terminar no horário, porque nove horas acaba, nove horas e tal, tal e tal. Aí falando no microfone, aí eu, beleza. Mas me deu trinta minutos, falei, tá ótimo, já é um tempo razoável, dá pra pregar. Se me der uma hora e meia, eu prego. Se me der uma hora, eu prego. Se me der dez minutos, também não vai ser aquela pregação, mas Deus que fala a coisa, eu falo. A única coisa é que às vezes a gente prepara bastante coisa e aí tem que... Mas assim, deu trinta minutos, eu, beleza, parei nos trinta minutos. Aí quando eu acabei a pregação, como ele falou que nove horas termina, eu entreguei cinco pras nove, falei, vai dar os avisos e acabar, né? Não, ficou mais meia hora ali e falando, e tal, olha porque o Espírito de Deus, que poderia ter sido para a palavra, né? Aí ficou ali mais quase trinta minutos falando, falando e não sei o quê, e bababá, e bababá, enchendo o linguiço. E nem dando os avisos, porque os avisos ele foi dar depois. Só falando, eita, porque Deus, a presença de Deus aqui e não sei o quê, bababá, aí depois que fala, uns vinte minutos, aí manda todo mundo ficar em pé, vamos fazer uma oração que Deus vai arrebatar pessoas aqui, Deus vai revestir, eita, aí todo mundo fica em pé, começa a orar, aí ele, olha aqui na minha mão, quem não está ligado, não está vendo não, tem uma bola de fogo aqui, eita, eu estou vendo, e não sei o quê, aí, e fazer assim na igreja, aí foi, aleluia, aleluia, aí vinha, eu falei, é personagem de videogame, jogando um potezinho assim, aí beleza, aí, resumindo aqui, ele tinha uma fila de pessoas para orar, algumas pessoas lá, e orou, e aí teve uma mulher que ele pegou e foi empurrando e tal, deitou ela, eita, aí chegou assim, eu lá em cima no púlpito, eles lá embaixo, aí ele pegou e falou, pastor Renilson, vem aqui, vem aqui, olha por ela, ela caiu aqui, Deus vai libertar ela hoje, não, essa não foi arrebatada, arrebatada foi uma outra, essa era porque estava, ele falou que ela, que era para libertar, que o bicho tinha pegado a mulher, olha por ela aqui, Deus vai libertar ela hoje, olha, e a mulher estava só, é porque ele colocou ela, deitou e ficou lá, aí falou, olha por ela, olha aqui, não sei o quê, e blá blá blá, e era uma irmã lá da igreja dele, ora, aí eu desci a escadinha assim do púlpito, aí eu cheguei e fiquei olhando para a mulher assim, aí já veio, não tem nada aí não, não tem nada, ela deitou, porque ele deitou, aí o que é que eu fiz, eu só cheguei assim no ombro da irmã, irmã deitada, irmã, levanta, levanta irmã, se eu tenho nada ou não, aí a irmã abriu o olho, levantou, aí o pastor ficou olhando para mim assim, não gostou não, gostou, então o que é que acontece, irmão, é porque é o seguinte, as pessoas acham que o poder de Deus, porque muitos não conhecem o poder de Deus, porque muitas pessoas acham que o poder de Deus se manifesta quando as pessoas estão falando em língua, quando as pessoas estão se sapatando, e não é o poder de Deus que está ali, isso ali é uma manifestação do Espírito Santo que às vezes acontece, mas o poder de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, que é o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. Então o evangelho é que é o poder de Deus, se eu quiser estar cheio do poder de Deus, eu tenho que estar cheio da palavra, e se eu quiser estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar cheio da palavra. Ô glória. Então é a palavra que é o poder de Deus, a unção, a palavra, é uma coisa tão interessante, porque Jesus diz, olha, em meu nome eu te dou autoridade, autoridade para quê? Para expulsar demônio, não é isso? É autoridade para expulsar demônio. O poder... O que você está falando aqui? Verdade. Poder é o quê? Para curar os enfermos, não é isso? Agora o poder de Deus se manifesta através da palavra. Da palavra. A palavra ela cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra materializa a bênção, a palavra batiza com o Espírito Santo, purifica e santifica. É. A palavra santifica o homem. Tudo é a palavra. Agora o Espírito Santo, ele hoje, eu não vou dizer que é o Espírito Santo, mas hoje existem umas manifestações que dizem que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Por que que não é? Porque o Espírito Santo não age de não for de acordo com a palavra. É. Porque se ele agir de fora da palavra, ele não está havendo concordância entre os três. É. E lembra quando eles passam o homem a nossa, a imagem e semelhança, concordância, né? É. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro, né? Quem é esse outro? Que dará continuidade do que eu comecei. É. Jesus veio para o quê? Para trazer a salvação e convencer o homem. Mas o Espírito Santo é quem convence. E hoje, o que é que acontece nas igrejas? O Espírito Santo, ele não tem convencido as pessoas. Por quê? Porque ele não encontra espaço. Você vai pregar, eu vi alguém ontem falando para nós, no nosso ministério, que ele foi em um evento, em uma festa, disse que era muito louvor, louvor, aí deu nove horas, deu nove e meia, aí ele perguntou, e a palavra? Não, a palavra daqui a pouco. Quando a palavra foi, disse que foi sete minutos. Misericórdia. Quer dizer que teve duas horas e meia, duas horas e meia, e sete minutos de palavra. Como que as pessoas podem ser libertas se não ouvir a palavra, meu irmão? Não tem como. Jesus nos diz, conhecereis a verdade. Ainda mais com a maioria dos hinos de hoje em dia. Não, porque tem os hinos, criticando todos os hinos, mas... Mas são os hinos que não permanecem. Ele não permanece. Eu gosto dos hinos de novo. Mas não permanece. Tem muito hino bom novo. Tem muito hino bom novo. Tem até inspirado por Deus. É, tem muitos inspirados, mas tem boa parte que é tão... Antropocêntrico, em vez de ser cristocêntrico. Cristocêntrico, isso. E é mais voltado para o homem. Isso, para as coisas desse homem. É lógico que tem hino que Deus inspira para falar que vai, para você se fortalecer, que vai dar uma vitória. Isso. Mas tem muitos hino que não foi inspirado por Deus, que foi simplesmente uma jogada de marketing. Ele escreveu para elogiar. E aí a pessoa fica ali, e dá vitória, sei lá o quê. E a palavra mesmo? É muito interessante. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade... Que verdade é essa? É a palavra. Pilatos perguntou ao Senhor, eu sou o que? O que é a verdade? O que é a verdade? Se ele perguntasse assim, eu explico o que é a verdade? Jesus teria explicado para ele. Ele perguntou o que é a verdade? Então, muitos hoje não sabem o que é a verdade. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu estou na presença de Deus. Eu fui liberto pela palavra. Eu fui batizado pela palavra. Eu sou renovado pela palavra. Porque eu não sou contra. Cada um se comporta da maneira que acha que deve se comportar. Mas eu sempre falo que... É claro que às vezes a gente se exalta um pouquinho. Mas eu sempre falo... Eu dá vontade, eu dou uns pulinhos também. Eu também dou uns pulinhos. Isso acontece, acontece ou não acontece. Mas nós sabemos que... Não adianta eu ficar a pregação toda falando em língua. Também não adianta. Não adianta. Eu falo um pouquinho, já me controlo aqui. Deixa eu... Isso é um pouco complexo também falar em língua. Sabe por quê? Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando eles falaram em língua, eles falaram em língua materna. Ali tinha 13 nações, né? Para o pessoal entender. E se os apóstolos foram tomados pelo Espírito Santo para falar em cada língua daquelas nações. Então, era o quê? Era a língua materna. Para aquele povo ouvir. A partir daquele momento, a partir daquele momento, você não vê mais os discípulos falando em língua. Pode olhar a Bíblia todinha, porque nós fazemos parte do livro de Atos dos Apóstolos, né? Agora o apóstolo Paulo fala em língua. Aquela língua que diz que se chama línguas estranhas, né? Línguas do Celestial. Mas que é bem estranha. Diz que o apóstolo diz que é o nosso Espírito falando com Deus, né? Mas eu posso fazer uma pergunta para o pastor. Quando o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, se manifestou para Josué, que língua ele falou? Ele falou a língua que Josué entendeu. Não foi isso? É. Quando ele foi falar com Daniel, Daniel entendeu. Então, para que eu vou ficar... Qual é onde tem a língua que está dizendo que o anjo falou conosco? Quando o anjo falou comigo, ele falou com a língua cearense, que a gente viu tudo. Então, é uma coisa... Eu falei com um mexicano uma vez, mexicano, e aí eu falando com ele em espanhol ali, e ali falando e tal, e eu vendo ele ali, e ele assim, eu não sei o quê, e tal, e eu entendendo o que eu estava falando. Mas o irmão não sabe falar espanhol, sabe? Eu tenho vontade de aprender, mas não falo. Aí, depois, quando... Aí eu fui, continuei, estava pregando, aí eu fui, entreguei ali, falando com ele e tal, e falei, e ele chorando, e falando, sim, sim, e tal, e tal, e tal. E eu, falando em espanhol, mas entendendo o que eu estava falando. E eu, meu Deus, eu admirado, mas ao mesmo tempo falando. Falando, né? Aí, quando acabei de entregar para ele, fui, continuei a pregação e tal, e aí preguei ali. Quando acabou o culto, aí ele veio falar comigo, dessa igreja que ele estava, veio falar comigo, e ele fala um português bem enrolado, né? Mas aí, uma coisa é o espanhol mesmo, outra coisa é o portunhol, que a mistura a gente entende. Mistiço, né? Aí ele veio, só que aí ele, não falando em espanhol, mas falando em portunhol, enrolado ali, aí ele falando e foi contando algumas coisas que eu falei para ele, e falei, não é verdade, pastor, o senhor falou isso, 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 ó, no caso da minha tia, que o senhor falou assim, 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 tal, e eu, glória a Deus por isso. Mas também, acho que foi uma, duas vezes que Deus me usou assim, para falar com pessoas de outro país, assim, né? Isso, acontece. É, se tiver um japonês ali. E na minha vida toda, duas vezes para falar só. Se tiver um japonês ali, que ele fale, por exemplo, português, mas Deus quer transmitir a mensagem para ele, vai falar a língua dele. Então, tem uma irmã na nossa igreja, e ele queria saber se eu falava, aí eu falei, não, eu só falei, não, primeiro ele veio falar comigo, e aí quando ele veio contar, ele veio falando em espanhol. Espanhol. Normal. Uma coisa, na hora da profecia, eu estava entendendo. Agora ele já não estava. Depois, quando ele veio, depois no final do culto, falar espanhol, porque ele pensava que eu falava. O irmão foi língua estranha. Para mim foi língua estranha, mas foi na língua dele. Na língua dele. Aí, no final do culto, ele veio falar espanhol comigo, pensava que eu sabia falar, ele veio contar. E eu peguei e fiquei. Aí eu falei, irmão, não estou entendendo, irmão. Aí ele falou, aí ele foi falar o portuhol, falou, não, mas o pastor não falou comigo, o senhor não fala. Eu falei, não, foi só ali, Deus me usando, não entendo. Aí foi onde ele falou, em portuhol, enrolado ali, aí deu para entender, tal, e ele confirmando tudo que eu falei a respeito dele, da tia dele, do outro negócio lá, que não convém contar aqui, mas aí ele foi falando, tal, e confirmou. Eu estava na igreja, congreguei na igreja resplandecida do pastor Cé, lá em São Paulo, e é interessante que o pastor Antônio, ele começou a falar em, falando em línguas, né? E ninguém estava entendendo, mas tinha uma irmã lá na frente, sentada, estava entendendo, o pastor estava falando inglês, mandando, falando inglês, transmitindo inglês, porque ela entendia de inglês, era um particular, que Deus estava... Um particular para a pessoa. Para a pessoa. E então, quando terminou, aí ela veio e falou, pô, seu pastor falou inglês, bonito, entendi tudo, né? Aí ele falou, não, mas não fala inglês. Então, vê que... É porque Deus queria falar em particular só a pessoa. Pois, mas se não tem esse particular, não tem um porquê. Agora o irmão está em cima do povo, falando em inglês, falando em línguas. Vai edificar o quê? O que... Que riqueza espiritual a igreja adquirir? Já aconteceu assim, do pastor estar pregando em algum lugar, não, mas em algum lugar, e ter alguém lá que não para de falar em língua ali? Então, isso ali não é de Deus. Aconteceu comigo, não fui convidado a pregar em algum lugar. Isso ali é para atrapalhar a pregação. Hoje em dia, ela tem uma igreja, não vou falar nomes nem nada, não, mas hoje em dia, ela tem uma igreja própria dela, e se intitula um cargo alto dela. Mas me convidou para pregar na igreja, antes dela ter a igreja dela, não é aquela congregada. Eu fui num círculo de oração pregar. Aí tem lá as irmãs, eu estou ali pregando, pregando não, comecei a pregação tentando pregar. Ela ficou em pé do lado do púlpito, a igreja não era tão grande, era estreita um pouco e compridinha, ela ficou em pé assim do lado do púlpito, e eu estou aqui pregando, aqui começando a pregar, e ela em pé, balai, 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 andas na praia, balai, balai, balai. Os balai que não dá para entender. E ali, e eu, irmãos, não sei o quê, bababá, e ela, não parava. Aí cinco minutos, dez minutos, aí teve uma hora, com dez minutos eu não aguentei. Eu falei, irmã, calma aí, irmã, segura um pouco, senão não vai dar para os irmãos entenderem. Daqui a pouco você dá aquela explosão de glória, e depois para um pouco, porque aí eu tive que mandar ela também, dar um tempo. Porque, na verdade, a palavra de Deus fala, lá no Apocalipse, capítulo três, versículo um, não, capítulo um, versículo três, bem-aventurados são os que ouvem a palavra, bem-aventurados são os que leem a palavra, e bem-aventurados são os que praticam. Para mim praticar, eu tenho que ouvir, eu tenho que ler. Agora, se o irmão está pregando, eu estou gritando aqui no teu ouvido, como é que o irmão vai ouvir a palavra? Não vou entender nada. Então, o que é que está faltando hoje? A palavra do Senhor diz, que Paulo diz, que quando Deus está falando, o profeta está falando, que todos se calem. O que é a profecia? Estava uma bagunça na Guerra de Corinto, e serve para hoje em dia. Isso é para hoje em dia. Estava naquele dia, hoje em dia, então... Então, quando o pregador está ali, os pessoal ficam gritando, isso é a falta de reverência, de respeito. Nós vamos olhar, a palavra de Deus fala que quando Deus levanta do trono dele, que quando ele fala, diz que o céu, diz que é um silêncio grande, porque quem está falando? O Deus. É Deus que está falando. Então, quando o irmão, o pastor está pregando a palavra de Deus, o irmão é embaixador, é um representante de Deus na terra dos viventes. Então, o irmão está sendo o porta-voz, está falando. Então, o porta-voz está falando, todos têm que ouvir. Porque o irmão está representando Deus ali, o irmão está no altar, está no púlpito. Então, são coisas que hoje em dia, a igreja, cada dia que passa, a igreja precisa se aprofundar mais na palavra. A igreja se corrompe hoje, a ganância, as pessoas querem ser visto, não é isso? Nós vemos hoje, os maiores ministérios estão caindo. Estão caindo, estão tendo problema. Por quê? Porque, irmão, é uma coisa, nós devemos realmente, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se o pastor vai concordar comigo. Vai ser um pouco meio, mas eu vou falar, tá bom? Nós estamos aqui para conversar, né? Fique à vontade. Amém? Veja, o que é que acontece? Hoje nós fazemos um congresso. É. Hoje é congresso das irmãs, dos varãos, o aniversário da igreja e tal. Convidamos duas, três, quatro igrejas, né? E cadê o povo não crente? Aí o quanto é, irmão, tem alguém que não é cristão aqui? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Por quê? Porque não foi convidado ninguém que não é cristão. As pessoas gastam com roupa, com calçado, enfeita, casa de oração e tudo, mas a festa é terrena. Dinheiro, espiritual não houve festa, porque nenhum alma se converteu. Então, são eventos que não estão edificando e não estão trazendo alma para a igreja. É isso? Esses dias o irmão fala, pastor, vamos convidar o irmão para pregar aí, que o pessoal vê, eu digo de maneira nenhuma, irmão. Lá na igreja, lá, teve a festividade. Num culto, num culto de ensino, já teve salvação. Já teve salvação. A semana passada mesmo, teve o rapaz, aceitou Jesus, no culto de ensino. E nós estávamos dando um curso lá, e aí ele passou, quis entrar e tal, aí entrou e participou ali do ensino, e aí ele não é evangélico, no final, eu peguei, fiz o apelo para ele, ele aceitou, e está ali caminhando. Já no congresso... Não no ensino, que a palavra entrou. E está caminhando. Já no congresso, o pessoal se preocupa em convidar tantas igrejas, e eu falando, eu falo, irmãos, convide quem não é crente. Quem não é crente. Teve um culto... Está presente, inventa alguma coisa. Teve uma cruzada, a semana... Não é semana da... Foi agora, temos no final do mês, no começo do mês, teve uma cruzada, antes desse outro evento, que é três dias também de festa lá, uma cruzada, agora teve a outra festa das irmãs. Então, no começo do mês, aí não, veio bastante pessoas que não eram crentes, pessoas retornando para Jesus, mas aí o que tivemos que fazer é o quê? Apelar, né? Ó, irmãos, quem você é mais visitante, e outra, visitante, pessoas que não é crente, pessoas que estão afastadas, então, sem ministério, que estão paradas, quem você é mais visitante, vai ganhar uma lembrancinha, vai ganhar... Aí, aí o pessoal se motivou. Um arruma daqui, outro arruma gente dali. É, porque isso incentiva. Mas não era para ser assim, era para ser no normal, a pessoa já está chamando. A pessoa sentia o desejo, vontade, não precisa, eu vou chamar só para ver se eu consigo ganhar uma... Porque teve uma época, o nosso ministério estava bem financeiramente, e tudo, o que é que acontecia? A pessoa que trazia uma alma, ganhava uma bíblia, e quem vinha também ganhava. Então, o que é que acontecia? Nós investimos... Falar em bíblia, você que está assistindo, quiser nos doar bíblia, lá tem os novos convertidos lá, eu dei uma bíblia para um, ainda tem um casal agora, que está precisando de uma bíblia. Isso é muito importante, né? Você que está assistindo, você que está assistindo ao vivo, ou posteriormente, quiser doar, entre em contato, tem o nosso pix, está passando na tela aí também. Ou você pode comprar, já que você não quer mandar o dinheiro, não precisa mandar o dinheiro. Compra, dá o seu endereço, nós vamos buscar aí, tá bom? Nós vamos buscar, manda pelos correios, uma bíblia. A arpa, né? A arpa. E a arpa também, a arpa, estamos precisando de arpas também, que lá está acabando, só tem mais umas duas lá. Irmão, eu estava usando o data show para colocar a bíblia, né? Eu tirei. Eu tirei o data show, não coloca, eu só coloco o louvor. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tão acostumadas com data show, que elas não estão mais folheando a bíblia. Aí, não fica perdido ali. Aí o senhor me deu, peraí, não coloca mais a bíblia ali não, agora coloca para folhear. Por quê? Porque hoje em dia, a pessoa, irmão, abre em tal livro, irmão, o crente fica perdido. Tem muitos que não sabem. você tem que ver a escola dominical, tem que aprender, porque tem que aprender os livros. Irmãos, abre aí no livro de Obadias, Obadias não, Obadias não, é Obadias. Abacuque, esse livro assim, né? É, Abacuque, esse livro assim, mas dá um outro que eu falei o dia. Irmãos, abre a bíblia aí no livro de Tobias. Tobias. Tobias é da bíblia católica, na nossa bíblia não tem. Eu já ia falar isso aqui. Mas tinha crente procurando. Por que estava procurando? Porque eu não sabia. Tem pessoas que confundem, irmão, abre em Primeira João. Eles não sabem onde é a Primeira João. Não sabem. Eles acham que é o Evangelho de João. Nós estávamos numa campanha lá de Abacuque. Foi no começo do ano, uma campanha de Abacuque. Jesus amado. Não é criticando, não, meu irmão, mas é só dando um toque aí. Acorda aí, porque tinha gente lá, tinha gente que abria rápido, mas tinha gente que, meu Deus, Abacuque, onde é que fica Abacuque? Onde é que é Abacuque? Então, isso é preocupante para nós que somos pastores, né? Porque nós temos que conduzir a ovelha no lugar certo. A ovelha, ela tem que conhecer o alimento dela. Ela tem que conhecer. A palavra é o alimento. Agora, se ela não conhece o alimento dela se alimentar, essa ovelha, ela é ratrite. É fraquinha, né? É fraca. Por isso, você já fez, eu gosto do cristão, eu estou fraco. Estou fraco. Conhece aquelas galinhas de Guiné, lá no Nordeste. Não é isso? Vem uma provinha, não ganha. Eu estava falando, administrando a palavra que eu tive, né? E eu falei para o irmão, irmão, eu estou com esse tempo todo, eu nunca abri a boca aqui na igreja para falar para vocês que eu estou fraco. Vocês já ouviram falar isso? Não, pastor. Eu digo, então, por que vocês ficam com esse negócio que está fraco? É porque vocês não leem a palavra. Não é porque eu sou super-homem, não, mas eu tenho que me alimentar. Verdade. Se eu não me alimentar, o meu corpo físico, eu vou ficar anêmico, vou ficar fraco, sentindo tontura. Assim também é o espiritual. Se você não se alimenta, não sei como é que é. Tem pessoas que passam a semana todinha sem ir na igreja, irmão. Todinha, sem ir na igreja, sem ler a vida. Às vezes não vai no domingo, não ora em casa. Tem uns que colocam a Bíblia como um amuleto, colocam no Salmo 21. Eu já falei sobre isso. Salmo 21, 91, 23. E tem mais ainda, pastor. Tem umas pessoas que eles usam. Vamos fazer uma campanha do Salmo 91. Vamos fazer essa campanha sete vezes. Falar sete vezes o Salmo 91. Jesus não se agrada disso. Fica parecendo uma reza, né? Fica uma reza. Ele diz que não usais de repetição. Isso. Como os gentios costumam fazer. Jesus falou. Nós que era gentio fazia isso. Ave Maria, cheia de graça. Reza aí três Ave Maria, três Pai Nosso. Vai pagar a penitência, né? Então, é uma coisa, irmão, que nós devemos entender, que nós como pastor, eu estava ministrando ontem, que disse que o altar é um lugar perigoso. O altar é um lugar perigoso. Porque quem subir ali no altar, irmã, corre risco. Sabe o que é que corre risco? Por duas coisas. É uma grande responsabilidade. Ou a pessoa que sobe no altar ali, ou ele está em santidade, ou vai para o inferno. Porque a pessoa está ali em cima, pregando a palavra. E viver de fingimento, não é melhor não subir no pulo. Ensinar esses dias. Teve uma pessoa que foi em nosso ministério, né? Para congregar conosco. E começou a criticar. A do irmão, porque o irmão não dava dízimo, não dava oferta, não dava isso, não dava aquilo. Só que ele estava com dois meses na nossa igreja, eu nunca tinha dado uma oferta e um dízimo. Eu falei, olha, irmão, espera aí, isso está errado, irmão. Você está chamando uma coisa, atenção de uma coisa que não cabe. Ele só quer chamar a atenção de uma coisa que não cabe a ele. Eu digo, primeiramente, você tem que se posicionar para você primeiramente falar. Porque para mim, para mim, eu tenho que estar nas orações. Irmão, tenho compromisso, eu tenho que ter um compromisso. Então, não adianta você dizer que é um pastor, vir aqui falar, aparecer, e você está longe da palavra. Ah, pastor, mas, olha, irmão, primeiramente é o seguinte, se você não gostar, é problema seu. Eita. Ah, então não dá para ficar aqui, então pode ir embora. Então pode ir embora. Pode ir embora. Eu já falei lá, falei, irmãos, aí, uma frase não é minha, mas a porta da rua é a serventia da casa. Aí ele falou, ah, pastor, por isso que disse que o pastor é ignorante. Eu digo, não, irmão, não sou ignorante. Eu sou verdadeiro com o irmão. Não adianta o irmão sair daqui e depois eu ficar falando mal do irmão. Estou falando na frente que o irmão está errado. Fala a verdade. Quem já saiu de lá, saiu, mas a verdade eu falei. Tem que falar. Pronto. Teve pessoas que saíram esse ano? Teve. Teve pessoas que veio? Veio, graças a Deus. Quem aceitou está lá. No momento, a pessoa pode até não aceitar, pastor. Mas com o passar do tempo, a inscrição trabalha. Aí a pessoa fala, poxa, o pastor me falou isso e isso, agora eu estou vendo. A pessoa que saiu e depois voltou. Voltou. O Espírito Santo convence a pessoa. Não, meu, você vai falar certo. É isso que eu... Por isso que nós temos que clara a verdade. A verdade, ela é confrontada com a mentira. Quando ela se encontra, a mentira cai por terra. Aí o que é que acontece? A verdade prevalece. Mas no momento, existe uma reação. É quando eu estou no pecado. Aí o pastor usa, Deus te usa para me chamar atenção. O que é a minha reação? A minha reação é explosiva. Não aceita isso e aquilo. Mas eu estou consciente. Só que o Espírito Santo depois vai me convencer. Vai dizer, olha, você está errado mesmo. É quando nós pegamos uma palavra que nós não estamos dentro dela, né? Que pode acontecer, né? É verdade. É verdade. Então, irmão... Elisete é a esposa do pastor. Elisabete? Elisabete. Isso, é minha amada, minha esposa. A sua esposa mandou aqui, está mandando aqui. Deus te abençoe. Está meio apagadinho, está quase descarregando o celular aqui. Sei que ela mandou mensagem. Amém? Que Deus continue abençoando. Viviane também. Viviane, aí do Alex, também Deus abençoe. A minha esposa, Lúdia, também Deus abençoe. Pastor, pode dar uma palavra aí, a palavra que o senhor preparou para estar falando nessa tarde? Amém. Glória a Deus. Com certeza. Fique à vontade até a hora que o senhor sentir. Eu só vou ter uma reunião mesmo com o pessoal da Coembe. Vai ser uma reunião por vídeo chamada, a câmera vai ficar ali no jeito ali para... Acabando, eles vão me mandar o link umas seis horas para começar a reunião. E aí... Que hora é essa, pastor? Agora são quatro e oito. Então eu vou até... Uns quarenta minutos, trinta minutos, tá bom, tá? Tranquilo, vai aí, vai no seu tempo, dá tempo, porque pelo menos acabando até cinco horas aqui, dá tempo de eu descansar um pouco, fazer um lanche, que aí é a reunião da Coembe, Convenção Eclesiástica e Missões do Brasil. Eita, não tô nem... Meu Jesus amado, tô aí na convenção e tô esquecendo. Mas a Coembe, a sede da Coembe fica no Rio de Janeiro, e aí vai ter uma reunião com a diretoria, com alguns presidentes de regionais, e aqui em Guarulhos, por enquanto, tá sem presidente regional. Tamo aí, né? Vai que... tá aí pra nós estar presidindo aqui em Guarulhos, também que ela não é... Ela tá... Não tem tantas igrejas afiliadas ainda aqui em Guarulhos, né? Essa convenção, né? Amém. Mas fique à vontade. Deus é fiel, amém? Pastor, quando Deus me chamou, ele me chamou pra falar da palavra dele. A ponto que ele disse, olha, você pregará minhas palavras. Se você pregar a minha palavra, seus dias serão longo de vida. Se você não pregar a minha palavra, seu dia é curto. Então, eu tava analisando minha vida, direitinho, eu tô com 64 anos. E parece que o melhor momento da minha vida tá sendo esse. Olha. O melhor momento da minha vida. Veja, eu tô com, às vezes, o coração tudo entupido, né? A única veia que tá desentupida, ela tem a entupida também 80%. Ou seja, meu sangue tá sendo bombeado pro meu coração 20%, né? Esse sangue que recebe 20% ainda tem que trabalhar para o cérebro, né? Então, quer dizer que 20% praticamente não é nada para um corpo humano, né? Para o coração e tudo. E o coração bate normal e tudo. E o que é que acontece? Isso veio de família. Meu irmão foi operado esse dia, com 52 anos. Tem outro meu irmão também, agora tem a minha pessoa. E quando o médico olhou, ele falou, olha, Deus escreve por linhas retas. E não é eu que vou te operar, quem vai operar é Deus. Eu vou ser instrumento de Deus. Então, veja, eu tô com essas veias tudo entupidas, né? Não sinto cansaço. Minha esposa fica preocupada, né? Ela fica preocupada, né? Eu subo ladeira, desço ladeira e não tenho nada para reclamar. Não tenho problema respiratório, durmo bem. Esse dia eu tô aproveitando para comer mais, aproveitando para andar mais. E aí, a minha expectativa está em Deus. Se eu passar por essa cirurgia, é porque eu não cumpri minha missão ainda na Terra, vou ter que cumprir. Porque existe um livro, dois livros, três livros, que é escrito, um é para o pecado, né? Diante de Deus, um é para o livro da vida e um é para aquele que Deus designou nós na Terra para fazer. Então, Deus envia a gente na Terra com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito, quando se concretiza, o Senhor toma para ele, de volta. Mas se eu não concretizei ainda, o Senhor vai me acrescentar aí mais uns anos, dois anos, não sei quantos anos, né? Mas se eu realmente já concretizei a vontade de Deus, certamente, quarta-feira ele me leva, né? E se eu não concretizei, quarta-feira ele diz, levanta, você ainda tem que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa para fazer. Você não cumpriu tudo, não, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada conforme a vontade de Deus. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que o meu raciocínio humano, não é o meu ponto de vista. O que eu falar de mim não vai edificar a vida. Se eu contar meu testemunho, não aumenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. O testemunho era para a glória de Deus, né? E eu quero abordar um assunto aqui em ato dos apóstolos, né? Que poderia ser ato do Espírito Santo. É o correto ato dos Espíritos. A Bíblia fica lá do outro lado. A gente vai falar da caixa. Deixa lá. Eu vou só ouvindo aqui. E eu quero falar aqui sobre atos dos apóstolos, capítulo 3, né? Capítulo 3, eu quero falar aqui no versículo 3. Ele, vendo Pedro e João ia entrando no templo, pediu-lhe e disse-lhe uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhando ele, esperando receber alguma coisa, disse-lhe Pedro, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou logo os seus pés e o tornozeiro o afirmou. É interessante, irmão, que esse aqui é o terceiro capítulo desse livro, onde relata que diz que no em ato dos apóstolos, o Senhor diz que eles fiquem em Jerusalém para que do alto eles sejam revestidos. Em João, o Senhor sopra sobre ele o Espírito, ele já estava cheio. Agora ele precisava ser o quê? Revestido. O que esse revestimento? Seria uma preparação para o quê? Para suportar tudo aquilo que estaria para acontecer. E esse revestimento, ele já tinha sido cheio. Jesus já tinha soprado o Espírito. Agora ele precisava de quê? Para que eles fossem o quê? Habilitados e capacitados para pregar a palavra de Deus. Porque nenhum deles estava capacitado. Nenhum deles estava habilitado para pregar a palavra de Deus. Porque o homem não prega a palavra de Deus se não for pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que quando ele sai daquela removação, daquele revestimento, que eles pregam para aquelas pessoas, que as pessoas ficam admiradas, porque cada um falava aquela língua, e eles vieram entender. E a palavra do Senhor diz que após isso, diz que tem convenções de três mil alma. Mas é interessante porque após eles serem batizados, eles ganham alma e tudo, eles não se acomodam. A palavra de Deus diz nesse capítulo, diz que eles tomam, eles vão para onde? Para o templo. Eles vão para onde? Orar. Eles vão buscar a presença de Deus. Não era porque ele estava cheio, não era porque ele estava ali, Deus usando ele, mas eles precisavam e continuar buscando o quê? Até comunhão com Deus. através da oração, eles precisavam continuar na casa de Deus. Porque tem pessoas que dizem por aí, mas eu posso cultuar a Deus em qualquer lugar, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, eu adoro a Deus na minha casa. Irmão, nós podemos até adorar, mas o lugar certo de cultuar é na casa de Deus. O lugar certo para orar é na casa de Deus. O Senhor diz, a minha casa é chamada casa de oração. Na minha casa, vocês vão me ouvir. Na minha casa, vocês vão me prestar louvor. Então, eles vão o quê? Ao templo. Eles vão ao templo. eles continuam com aquele mesmo ato de adorar o Senhor. Eles vão porque adoração, existe multiforma de adorar. Nós podemos adorar o Senhor com o nosso corpo. O judeu, ele adora com o corpo, né? Nós percebemos que quando eles estão no monte ali, no muro da lamentação, eles estão ali balançando o corpo. O quê? Eles adoram com o corpo. E eles adoram também no espírito, que ele não expressa sentimento de alma, né? De voz ativa. Então, nós podemos adorar o Senhor com o nosso corpo, podemos adorar o Senhor com o nosso louvor, podemos adorar o Senhor prostrado e, de multiforme, Deus tem uma maneira de nos ensinar como adorar. Mas eles tomam essa decisão. Eles tomam essa decisão e vão para o templo. E ali, eles... Para alguém, aquela pessoa que está há muito tempo ali, aquela pessoa está ali mendigando. Aquela pessoa é uma pessoa que, na verdade, ela depende do favor de outros, né? Elas estão... Ela está ali, mas diz que quando Pedro... Pedro vai passando, diz que ele pede para Pedro. Então, por que que ele pediu algo? Ele olhou para Pedro. Então, certamente, a aparência de Pedro mostrava que Pedro tinha alguma coisa para dar, né? Porque, certamente, quando uma pessoa olha para outro, sabe a capacidade daquela pessoa. Mas Pedro olhando, né? E já diz logo, eu quero fazer algo para você. Olha, eu não tenho ouro. Se você está esperando de mim ouro, eu não tenho ouro. Olha, também, eu não tenho prata. Se você espera de mim isso, eu não tenho. Mas eu tenho algo muito mais valioso do que o ouro e a prata. Eu tenho algo que vale muito mais do que o ouro e a prata. Esse eu tenho para te dar. Em nome de Jesus, toma, agora levanta e anda. E a palavra do Senhor diz que Pedro pega pela mão dele para levantar ele. Porque, na verdade, muita da vez nós oramos, oramos, mas é preciso nós se posicionar. Ele diz que Pedro pega na mão daquele homem e levanta com muita força. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Quando você ora por alguém, a oração não é o suficiente. Você tem que fazer algo. Eu vou orar na casa de alguém. Alguém está passando fome. Alguém está passando necessidade. Aí eu vou lá, oro. Eu oro. Deus vai te abençoar. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que eu ore também e faça a minha parte. Porque a fé sem obra é morta. Não adianta eu só orar. Eu tenho que fazer algo além de orar. Não é simplesmente a oração. Porque o Senhor diz que a oração pode muitas coisas. A oração pode trazer a existência do que não existe. Mas nós devemos entender uma coisa. Que ao momento de nós orar, nós temos que colocar a nossa fé em prática. Não adianta eu chegar na casa de alguém e orar. Deus vai suprir suas necessidades. Se Deus já me levou lá, é porque eu tenho a condição de fazer algo pelaquela pessoa. Deus não vai me levar no lugar onde eu não posso fazer nada. Então, Deus, ele diz que Pedro pega na mão dele e diz que levanta ele com força. Ele diz que puxa com força. Para o quê? Para ajudar. E a palavra do Senhor diz que aquele homem sai o quê? Pulando. Imediatamente fica em pé. A palavra do Senhor diz que todos ficaram atônicos. Todos ficaram admirados. Todos ficaram olhando para Pedro. Diz que Pedro começa a olhar para aquelas pessoas, mas Pedro não busca glória para ele. Pedro não se posiciona como super. Ele sempre me diz, por que olhais para mim? Não sabeis que não fui eu que fiz? Foi Jesus de Nazaré? Porque esse nome tem poder. Então, eu quero dizer uma coisa. Uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, faz uma oração forte para mim. Eu digo, eu não tenho essa oração forte, irmão. Eu não consigo. Não, aquela oração forte, eu digo, eu não sei, irmão, que oração é essa. Mas o pastor é um pastor e não sabe que é oração forte. Eu digo, não sei. Não sei, porque eu sei que quem é forte e poderoso é o nome do Senhor. Glória a Deus. É o nome do Senhor. Eu vou abaixar a sua casa em paz e não sei o Senhor Jesus. Jesus está na tua frente. Pronto. Mas só isso. Você vê que a pessoa não tem consciência, não sabe. Esse nome tem poder. Eu vejo as pessoas dizer, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, está errado. O sangue de Jesus é para purificar do pecado. É para limpar o pecado, lavar essa roupa, essa sujeira pecaminosa que tem no nosso corpo, que nós estamos vestindo nessa roupa suja. Não falo do pano, eu falo da carne. A carne, na verdade, irmão, é o instrumento do pecado. A carne é o instrumento. Nós sabemos que quem peca não é a carne, quem peca é a alma. É a alma. Jesus morreu pela alma. Jesus, é bem claro, o corpo não sai para... A carne não sai para nada. A carne é o instrumento do pecado. Mas mesmo assim, lá em Tessalonicense, ele santificou o corpo, alma e espírito. Por isso que quando o diabo não vê, certamente esse homem olhou para Pedro, olhou para João e disse, não, ali tem algo diferente. Quando alguém olha para o pastor, tem que perceber, pode até dizer, não sei o que esse homem tem, mas tem uma coisa nele que eu queria saber o que é. Tem algo diferente. Por quê? Porque a pessoa, ela não sabe identificar a presença de Deus na vida da pessoa. É quando nós olhamos para uma pessoa, nós identificamos a presença de Deus, o brilho do Senhor. É claro que quando eu olho para o pastor, eu não vou ver. O pastor vai olhar para mim, não vai ver. Por quê? Porque nós estamos na mesma luz. E a mesma luz ilumina sempre no mesmo lugar. a mesma coisa. Agora, aqui está em treva, tem que ver a luz que está em nós. E assim também foi esse homem. Esse homem olhou e disse, olha, ali tem alguma coisa. Estirou as mãos, né? Estirou as mãos e Pedro disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, é o nome de Jesus, irmão. É a salvação, o plano da redenção que nós temos que pregar. Nós temos que pregar a salvação. Jesus está às portas. Jesus está às portas, irmão. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Olha o que está acontecendo comigo, essa trajetória de tanto tempo que eu tive na presença de Deus. Teve uma época que eu me dediquei tanto a buscar o dom, buscar o dom, que quando a pessoa passava perto de mim, pastor, o pensamento da pessoa ecoava dentro de mim. Eu ouvia, dentro da minha casa, a minha esposa, que era a Elisabetta, que é a segunda esposa, que eu fiquei viúva, né? Aí, o que é que acontece? As pessoas dentro da minha casa enchiam de gente, pastor. Era pessoa de igreja, era macumbeira, era crente, era tudo que... Tinha pessoa que chegava lá, ligava para mim. Eu quero saber quanto é a consulta. Quanto é a consulta, né? Isso é mais ou menos há 20 anos atrás. Eu não tinha tempo de almoção, não tinha tempo para nada. Irmão, dentro da minha casa tinha dois telefones, não existia muito celular na época. Nem celular existia. Existia uma, mas era bem grandão, né? Aí, o que é que acontecia? Lá em casa era uma fila, pai. Era uma fila. Eu usava. E a igreja, a igreja... Quando estava lá, a igreja ficava cheia, irmão. Ficava cheia. Quando foi um dia, Jesus falou, todos eles aí não estão querendo nada comigo. Eles só querem saber do amanhã deles. Eles querem saber da vida deles. Eu vou te mostrar algo para você. E eu fui dormir, quando eu estava dormindo, eu vi um monte de carrapato em cima de mim, chupando meu sangue. Me acordei de manhãzinha, fui orar. Eu digo, a partir de hoje, os dons são muito importantes, mas eu tenho que saber onde eu vou investir. Eu tenho que saber onde eu vou colocar esse dom. E o que é que acontece? Essa autoridade e esse dom de cura que hoje nós temos, nós temos esse dom. O Senhor nos deu. Não precisa você ir lá no monte buscar. Ah, eu vou buscar esse dom aqui de cura. Não precisa. Não precisa. Ah, eu vou buscar poder. Também não precisa eu buscar poder. Porque Jesus não disse isso que eu te dou poder? Lá em Março, capítulo 16, versículo 16, é isso que eu te dou poder. Você tem que se apoderar desse poder. Espera aí, Jesus me deu poder, ele declarou, ele delegou essa autoridade para mim. Pedro pegou o quê? Essa autoridade. Pegou essa autoridade. Esse poder estava nele. Tinha o poder para expulsar demônio. Nós temos também. Pedro passava, a resta dele curava. O que era? Porque a luz do Senhor estava sobre ele. Então, a resta de Pedro fazia o quê? Fazia com que as pessoas fossem o quê? Curadas. Mas, na verdade, não era a cura, não era a resta de Pedro. Na verdade, era a presença de Deus na vida dele. Glória a Deus. Porque a presença de Deus quando está na vida de alguém, eu não consigo entender quando uma pessoa revela. Você está em macumbado. Espera aí, Jesus revelou que o sujeito está em macumbado e ele vai continuar em macumbado? Tem uma coisa errada com isso. Os crentes de hoje têm que se converter. Nós temos que se converter, varão. Tem muitas coisas que precisam mudar. Aí, vou no monte e buscar... No monte não tem poder, irmão. No monte não tem poder. No monte não tem poder de jeito nenhum. Eu subo o monte para orar lá. Eu não vejo poder lá, não. Aí, tem gente que vê folha, vê fogo. Isso eu já peguei. Eu já peguei folhinha. Eu já peguei folha. Eu já peguei. Já peguei em galho pegando fogo. Mas, tem gente que só vai atrás disso. Eu vi uma vez. Eu só vi uma vez. Duas. Depois não vi mais nada. Depois, no monte não tem poder. No monte não tem poder. A oração não é dizer que o homem tem poder. A oração é uma comunicação e comunhão que nós temos com Deus. A oração não é obrigação, não é um dever. É um relacionamento verbal e espiritual que devemos ter com Deus. Por isso que esses homens foram para onde? Para o templo. Porque eles foram entrar em comunhão com Deus. Eles foram ter um relacionamento verbal com Deus, espiritual. Aí, eu vou no monte e buscar poder. No monte não tem. No monte pode ter cobra. No monte tem um monte de coisa, irmão. O monte... A gente tem que ir no monte, mas eu vou no monte para me orar, entrar em comunhão com Deus. Mas o poder está na palavra. Então, nós temos que entender. Pedro sobra um monte para continuar em comunhão com Deus. Para que o poder de Deus, que é a palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo, continuasse na vida dele. você não pode ter a presença do Espírito Santo na sua vida se você não orar. Você quebra o que? A comunhão. Você quebra a aliança. Porque um filho que não fala com o pai ele é um bastardo. O filho que não ouça a voz do pai é um desobediente, é um rebelde. Você tem filho? Tem um filho. Tem um filho. Qual a idade dele? Tem dez anos. Dez anos. O irmão está aqui. Ele está lá no portão. Se o irmão gritar daqui ele conhece a sua voz. Conhece ou não conhece? E se ele falar de lá o irmão conhece a voz dele? Conhece ou não conhece? Porque o pai conhece a voz do seu filho e o filho conhece. Assim também somos nós. Assim também somos nós. Por isso que o presenso está em comunhão. Pedro toma essa decisão. Mas João e vai para o monte entrar em comunhão novamente. Não é porque ele estava cheio da presença de Deus, cheio da palavra que tinha que se afastar. Ele saberia que deveria continuar. Então, o homem para ter hoje uma comunhão com Deus ele não precisa. É claro que o apóstolo Paulo diz quando buscares o dom buscares com amor e não buscares para se vangloriar mas sim para servir as pessoas. Não é isso? Se eu tenho um dom é para me servir as pessoas e não eu me servir as pessoas me servir. Jesus diz eu não vim para ser servido eu vim para servir. Se o meu e o teu mestre e o mestre seu também falou isso por que nós temos que ser servido? Não é verdade? Então nós temos que descer nós temos que se humilhar se nós queremos ser esse instrumento que o Senhor faz aqui na vida de Pedro um instrumento de cura de milagre de produtos e maravilha é preciso ter comunhão com Deus é preciso ter um relacionamento com Deus é preciso estar cheio do poder que é a palavra de Deus e sempre estar em comunhão com Deus porque na verdade, irmão nós sabemos que o poder de Deus se manifesta na vida daquele que tem um relacionamento com Deus porque o Senhor diz sem mim nada podeis fazer se Jesus habita em mim é uma coisa muito interessante irmão que nós sabemos o Espírito Santo habita em mim a palavra de Deus diz que o Espírito Santo percruta a mente de Deus o pensamento de Deus o Espírito Santo conhece né? se o Espírito Santo habita em mim então o Espírito Santo pode revelar o pensamento de Deus pra mim se ele quiser sabia que é assim? porque ambos estão na mesma concordância não é isso? e é interessante porque a minha alma na verdade ela precisa ter esse relacionamento verbal oral com o Espírito Santo porque senão não tem comunhão com Deus não é isso? você vê que muitas das vezes nós se curva diante de Deus eu sempre falo isso meu amado que quando as pessoas se ajoelham elas chegam pra você e falam amém vai embora não é isso? Deus é uma pessoa eu tô aqui conversando com o irmão e o irmão tá conversando comigo pra mim ouvir o irmão eu tenho que me calar pro irmão me ouvir o irmão tem que se calar não é verdade? agora eu falo 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 e vou embora o irmão vai ficar sem resposta vai ou não vai? então assim também é com Deus Deus é uma pessoa a gente fala e fala senhor fala que o teu servo ouve escuta aconteceu né com quem? Samuel aconteceu e teve também com outros com Davi com outros então hoje as pessoas nem sequer saboravam meu irmão nem sequer é claro que existe o clamor dentro da igreja quando nós como pastor nós clamamos para ter o início né para louvar a Deus e tudo mas aquela particularidade de oração nós temos que orar e dizer agora senhor eu falei me responda eu preciso da tua resposta aí o senhor diz o senhor vai responder não o senhor diz meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir e o senhor diz que não se calará nunca Deus se calou no antigo testamento mas agora ele não se cala ele diz isso que eu estou convosco até a consumação do século tudo que pedires em oração o pai que está no céu em meu nome crendo ouvirá e responderá então nós vamos ver que Deus não se cala mais hoje é verdade não se cala o irmão faz uma pergunta para Deus aqui no momento pode até mas quando chega ali na frente ali nós podemos usar uma criança usar quem quer que seja porque isso é natural você liga um rádio uma coisa tem uma resposta mas Deus responde Deus responde varão então hoje em dia nós precisamos estar mais em comunhão com Deus e qual os lugares melhor para nós orar pastor só tem dois lugares para nós orar o senhor diz olha se tranca no teu quarto fecha a tua porta em espírito em comunhão fala com o pai por quê? porque você não pode falar em voz verbal por que você não pode falar em voz verbal? porque o diabo está ali de redor ele está ouvindo e quando quando ele está ouvindo isso aí ele está aí ele vai fazer o quê? estratégica e o laço do passarinheiro né? se você fala assim eu vou viajar para tal lugar aí o diabo fala eu vou preparar um laço vou fazer alguma coisa hoje eu vou pregar em tal lugar não é isso? aí o diabo faz de tudo para você não chegar até lá por quê? porque ele ouviu ele ouviu então no mundo espiritual que existe dois reinos reino de luz reino das trevas é preciso nós estarmos debaixo sempre da luz da luz porque se eu estou na luz irmão as trevas não se aproximam ele não tem condição eu nunca vi dizer eu já vi dizer que crente endemoniado irmão numa casa numa casa não habita dois c habita? presta bem atenção que a gente caia endemoniado eu vi um também orei por uma pessoa aí o que que acontece? o espírito do senhor habita em mim pá a luz do sol está sobre mim não é isso? aí o que que acontece? o demônio me vê de longe fala sabe de uma coisa? eu estava morando na rua e o demônio dizia olha coloca a mão na testa porque lá vem aquele monte de crente e eu colocava a mão na testa eu perturbado o demônio me dominando me dominando aí quando foi um dia quando foi o dia Jesus me mostrou o que é que está escrito na minha testa estava escrito em fogo Jesus te ama e ele e o diabo dizia quando os crente vier coloca a mão na testa porque você na sua testa tem uma marca então quando os crente vinha colocava a mão na testa e corria dos crente por quê? porque o diabo estava tomando conta de mim hoje é o contrário hoje é o contrário o demônio quando me vê ele sabe ali ali há uma luz nós não podemos se aproximar então a única maneira nós temos que a única maneira nós devemos orar é no quarto é no quarto porque o lugar é um lugar é um lugar é um ambiente particular um ambiente privado um ambiente onde você mostra quem você é porque no seu quarto você fica despido tudo ali é o lugar da sua intimidade em toda área da sua vida ali é o lugar da intimidade é o lugar da intimidade com Deus também ali é o lugar por isso que ele tranca no quarto e eu me tranco no meu quarto e falo falo em espírito tem mente não posso falar agora quando eu me uno com a minha esposa vamos orar aí a voz já pode aí já porque são dois nó como disse se um se romper o outro segura né e se é dois pelejando contra um quem vai vencer é o dois porque um não vence contra dois não é isso então nós sabemos e diz o outro lugar é o que a minha casa é a casa de oração foi o que esses homens fizeram e quando você vai daqui até a casa de oração você encontra necessitado pessoas pobres de espírito que precisa receber a riqueza espiritual a palavra de Deus mas daqui pra lá nós encontramos muitas pessoas e muitas das vezes nem convidamos pra ir à casa do senhor muitas das vezes nós vamos à casa do senhor vamos se alimentar porque esse homem fez o que quando o milagre aconteceu Jesus curou ele através desses dois apóstolos o que foi que aconteceu ele correu pra onde pra dentro da casa do seu para dar glória era judeu porque se fosse gentil não poderia entrar no templo naquela época então nós hoje olhamos nossa própria família muitas das vezes não conseguimos levar lá dedicado porque porque não insistimos muito não investimos muito porque enquanto mais você investir vai ter hora que a pessoa vai dizer eu vou pra você me deixar em paz que é assim então e nós temos que ter essa comunhão pastor olha quando Deus me chamou ele falou olha você nunca vai pregar aquilo que você quer você nunca vai pregar aquilo que você ouviu você nunca vai ser um como é que diz um pregador papagaio porque tem um aquele papagaio vai lá na internet olha no facebook olha em qualquer lugar e depois copia chama o pregador papagaio ele nunca se alimentou da palavra de Deus ele não tem nada ele repete coisas que não sabe não é isso? porque nós pregamos aquilo que nós sabemos e que conhecemos eu prego a Cristo não é porque alguém pregou pra mim não é porque alguém falou pra mim é porque ele te apresentou pra mim eu me glorio muito em Cristo nisso eu tenho prazer de dizer isso eu me glorio em Cristo porque o homem não chegou pra mim e falou eu vou te ensinar foi ele que disse eu vou colocar minha palavra na tua boca então a única alternativa que nós devemos hoje ter comunhão com Deus através da oração a única maneira e o poder de Deus irmão quer tá cheio do poder de Deus leia a palavra de Deus quer falar em língua senhor já que o senhor quer me dar o dom de língua então me dá interpretação senhor já que o senhor me dá fé já que o senhor me dá a fé então eu quero encercer eu quero ver cura e milagre irmão gosto de expulsar demônio e orar pelos inteiros eu gosto mas eu gosto eu gosto quando eu vejo eu gosto porque eu já vi coisas sobrenatural eu já vi coisas correndo não fala o obreiro correndo não o obreiro corria corria tem um obreiro na nossa igreja que corria passou quando o senhor vai expulsar quando o senhor chama que vai expulsar que vai expulsar demônio ele lá irmão porque é que você vai lá pra fora quando ele ia expulsar demônio é porque o demônio é fofoqueiro pastor então eu já sabia que ele tinha alguma coisa errada aí nós descobrimos que ele realmente era uma pessoa que o demônio ia falar mesmo o demônio falou muito da ver então pastor essa é a palavra de Deus que eu deixo eu vou contar algo muito interessante uma vez que aconteceu eu ainda no começo da minha caminhada eu saí mais um jovem e chegamos lá uma pessoa estava na cadeira de roda e aquela pessoa estava com as pernas cheias de ferida pastor aí Jesus falou coloca a mão em cima e ora aí coloquei a mão em cima os irmãos tudo jovem ficaram olhando pra mim tudo com nojo eu orei orei do jeito que Deus foi colocando eu falei vamos pra cá mas irmão você coloca a mão naquela ferida eu digo irmão mas Deus mandou Jesus mandou colocar não mas faça isso não pode pegar a doença aí eu fui pra casa eu falei puxa mas Jesus mandou colocar a mão naquilo e eu não vi nada acontecer não vi nada acontecer aí falei pra minha esposa aí Jesus falou assim pra mim pois volte lá e manda ele levantar da cadeira de roda aí eu olhei pra minha irmã olhei pra minha esposa falei assim Tonha será essa impressão minha eu ouvi uma voz aqui falando comigo dizendo que eu voltasse lá e mandasse aquele homem levantar da cadeira aí ela falou você creio eu não sei se eu creio eu não sei se eu creio mas eu vou fazer uma prova do senhor ele tem 40 ou é 50 de legal pra ficar lá na calçada dele ele não tem como subir naquela cadeira de roda pra ficar naquela calçada se eu for e ele estiver lá em cima na calçada eu vou lá e mando ele levantar da cadeira de roda no nome de Jesus fica aí orando que eu vou aí eu fui rapaz quando eu cheguei bem perto da cadeira pois o homem tava lá na calçada sentado lá o filho dele que fazia 15 anos que não visitava ele subiu ele e colocou ele lá em cima aí eu cheguei lá e falei irmão tudo bem tudo bem ele já começou a chorar ele já começou a chorar eu digo irmão tá bem irmão eu sei o que que o irmão vai fazer aqui aí eu digo o que foi ele chora por mim logo aí eu falei não irmão não vou orar não peguei na mão dele e falei em nome de Jesus levante e anda glória a Deus irmão daquele dia pra cá eu comecei a orar pelos doentes pessoas com câncer eu vi a pessoa com câncer vou orar por essa pessoa vi pessoas dentro do nosso ministério sendo curado pessoas que tem aquele caroço assim orava sumia na hora pessoas que entrou com o pescoço a gente sumiu aí depois começou a vir os problemas pagar aluguel pagar isso aí eu comecei a sabe como é que vem aquelas lutas a gente irmão mas eu tenho tanta saudade ainda eu digo um dia eu vou estar com o meu do aluguel da igreja pra pagar o dinheirinho eu vou voltar novamente faz tudo aqui porque é gostoso é bom é gostoso vem colocar a mão em cima de um câncer o nome de Jesus fica curado aí no outro dia a pessoa vem curada teve uma pessoa não vou falar o nome dessa pessoa mas alguém deve estar me ouvindo a pessoa chegou pra mim ficou na porta da igreja foi lá na casa dele e falou assim pastor falou pra mulher dele a mulher dele é na nossa igreja aquele diz que aquele homem é adivinhão que aquele homem cura que aquele eu vou lá na igreja dele pra ver o que é eu quero saber se aquele homem é de Deus mesmo aí saiu aí chegou na porta da igreja ficou lá escorado aí Jesus falou ele não veio provar não foi você não ele veio provar foi mim foi a minha pessoa que ele veio fala pra ele que essa lepra que ele tem era uma lepra desse tamanho a perna pra fazer tudo rosto que essa lepra que tem na perna ele vai ser curado eu digo irmão você vem aqui pra olhar se eu sou homem de Deus toda a igreja e você vai olhar se achar que Jesus não cura pois Jesus cura e essa ferida que tu tem na perna essa lepra aí que não cura ele olhou assim pra mim de calça comprida ninguém tava vendo algumas pessoas sabiam que ele tinha eu digo agora saia daqui procura um rio que tenha velocidade que seja uma água corrente coloca a sua perna dentro fique mais ou menos lá cinco minutos vai pra sua casa daqui a sete dias volto com sua perna curada irmão ele foi correu atrás do rio saiu atrás desse rio encontrou o rio irmão com seis dias seis dias o homem tinha uma feridinha bem miudinha naquele lugarzinho a esposa dele falou ó fulano de tal eu quase falo o nome fulano de tal você não vai lá dar o testemunho que conversa é essa isso ali eu tô melhor por acaso isso foi por acaso isso não foi Jesus nem aquele que curou não irmão isso era seis horas pra sete horas ele foi dormindo o meu dia amanheceu com a perna deschida do mesmo jeito que tava aí um dia eu fui visitar ele pastora por mim Jesus não sai daqui agora eu não quero que você levanta a mão por esse homem então irmão o seguinte o que é não é porque eu sou bom não é porque Deus mostrou pra mim que quando a gente crê tudo é possível ao que crê glória a Deus não existe nada desmazadamente possível mas nós temos que ter uma vida um padrão de vida como esse homem cheio da palavra cheio do Espírito Santo renovado revestido mas tá vindo pra igreja orar glória a Deus tem pessoas hoje que não querem mal orar tem pessoas que não conseguem ficar dez minutos de joelha da casa do Senhor aí fica pastora por mim parece que Deus não tá ouvindo a minha oração parece que Deus é surdo Deus não é surdo não é nós que não temos comunhão com Deus essa é a palavra que eu passo pra você meu amado amém desejo uma boa tá pra você não esqueça meu nome é Pedro olha depois da manhã eu vou fazer uma cirurgia que eu falei né se Deus quiser me leva né se ele não quiser ele é o doador da vida né amém mas eu tô tranquilo né Deus é fiel amém vai ser o pra todos meu amado que Deus continue abençoando a todos nem sei que hora que é que o celular que descarregou esse aqui 4 e 40 4 e 6 4 eita vai dar 5 horas falta 9 minutos ah tá bom dá tempo ainda de eu fazer um um lanche ali comprar um salgadinho alguma coisa e depois voltar pra cá e esperar a reunião a reunião por videoconferência aí com com o bispo Márcio ali da Coende o bispo que é o presidente da convenção ali da Coende da o no caso ele é o presidente geral da Coende né tem ali no caso a sede no Rio de Janeiro e tem alguns estados tem Pernambuco Ceará Bahia interior de São Paulo aqui em Mogi também tem um outro núcleo em Guarulhos que não tem muitos filiados ainda estão querendo ver alguns pastor reunião depois da Coende mas estamos gratos aqui tem o pastor Pedro aqui falando conosco depois Deus permitindo quero ir lá novamente no estúdio pastor eu também sou capelão isso eu sou da unicagem sabe aqui ó credencialzinho ó e também eu sou juiz de paz eclesiastes faço casamento civil também faço casamento civil né se a pessoa quiser casar aí eu passo todos os papéis né tudo direitinho a pessoa vai lá no cartório eu faço casamento na casa dela na igreja onde ela quiser amém e é só procurar tá bom mas isso só pode acontecer agora no ano que vem porque eu vou fazer a cirurgia ó credencialzinho aí a partir do ano que vem ó entra em contato você pode entrar em contato agora e já pegar pode entrar em contato aqui agora é você que tá aí pelo Facebook tem o WhatsApp também o WhatsApp aqui da da Rádio QSTV e aí entra eu passo o contato do Pastor Pedro se ele quer também passar o dele agora também fique à vontade pode passar entra em contato tanto pra dá curso também dá curso de capelania no caso dá o curso de capelania e tem mais as credenciais também elas é oficial tanto no Brasil como fora do Brasil é numa faculdade né é nacional internacional pode olhar aí ó e é autêntico é verdadeira né tem todos os lados direitinho também dou a credencial e também dou o certificado certo certificado direitinho tudo bonitinho isso é isso é federal isso não tem negócio de dizer e eu vou pegar o dinheiro não nada disso de jeito nenhum tudo é direitinho tudo é direitinho o casamento o casamento também eu faço eu acerto o casamento tudo direitinho pra pessoa a pessoa só vai me convidar pra fazer o casamento meio boa aí ó casamento aí ó o pastor vai dar o contato né e é bom a pessoa quer casar vai lá ó no caso na própria cerimônia já o meu sobrinho agora em agosto o sobrinho da minha esposa então meu sobrinho também fomos lá em americana americana limeira casamento dele né do adson adson o adson casou e no caso lá no sítio onde foi o casamento foi tanto o religioso como o civil né já faço também o dois já os dois ao mesmo tempo passe o seu contato meu número é 998 6 7 7 é 26 4 4 9 8 7 7 26 4 4 isso olha aí ó fácil de decorar hein e após a minha cirurgia eu também estarei aí pregando as palavras de Deus se quiserem me convidar eu não cobro nada aí ó não cobra melhor ainda e nem a condução paga viu é eu mesmo que se viram amém eu acho que eu tô muito feliz de conhecer o senhor a sua emissora coisa linda coisa maravilhosa vamos aqui engatinhando aqui começando pensa grande opa Alex Viviane colocando aqui ô glória também cadê tá pequenininha aparecendo ali eita tô quase chegando acho que é eu creio opa Deus abençoe a todos gente estamos muito felizes aqui ter recebido aqui nos estudos da rádio que STV pastor Pedro amém nosso amigo que parece que a gente se conhece há muitos anos e se deixar a gente fica conversando aqui ó vai até mas é benção Deus vai preparar outra oportunidade tanto está aí no ar no estúdio da TV Unidas TV Unidas TV Unidas eu tava falando o nome errado eu parei TV Unidas também você ó Facebook não Facebook é Facebook procure a TV Unidas e no Youtube tem o canal TV Unidas também e tem o Pastor Pedro ó no Youtube você procura lá TV Unidas no Youtube TV Unidas isso e no Facebook Pastor Pedro procura lá arroba lá Pastor Pedro ali no Facebook no Youtube tá bom segue lá o canal vai estar ouvindo também divulgando amém e tem também da pastora Elisabeth tem o programa é toda terça não é é é é quarta e sábado eu errei Mulheres Virtuosa programa Mulheres Virtuosa minha esposa é virtuosa ô Glória ó Mulheres Virtuosa então você ó acompanha também no Youtube tem o canal né no Youtube canal e também Elisabeth Mulher Virtuosa Elisabeth Mulher Virtuosa ó vai seguindo vai acompanhando que Deus abençoe a todos amém que Deus continue abençoando você se inscreveu no meu canal né me inscrevi lá eu inscrevi no seu também eu me inscrevi lá acho que foi com Pastor Pedro não do eu tô tentando lembrar eu tenho que me inscrever eu criei um outro mas não coloquei ainda que é o da rádio da rádio é que tava tudo em um só o da rádio e o do programa o Cast Entrevista e aí eu me cadastrei é me cadastrei com o do Cast Entrevista depois vou me cadastrar com o da rádio e o meu pessoal também que eu vou vou pôr vídeo mas vou me cadastrar escrever lá também com esse também amém amém Deus abençoe a todos esse foi o Cast Entrevista Divulgue Top gente você que quer patrocinar esse programa você que quer anunciar o seu produto prestação de serviços entre em contato anuncie venha patrocinar aqui também ó na tela também tem também o nosso PIX você que quer ser um parceiro um abençoador o número é que a chave PIX é 119-6980742 não estamos aqui fazendo só interessado em PIX não estamos aqui pra pregar a palavra de Deus entrevistas também informativas programas de louvores e você que sentir de abençoar abençoe aqui também pode falar tem energia que paga né isso tem a internet né é verdade tem também o local o aluguel do local esse instrumento também são comprados tem as prestações ainda tem a geladinha que é comprada também tudo isso e além do mais ele divulga ainda o seu trabalho não é isso tem o trabalho né tem o trabalho sua loja seu estabelecimento de trabalho a igreja você tem igreja que quer ir trabalhar tá aqui o espaço é verdade você também quer fazer a programação também entra em contato um abraço vocês encerrando falar aqui da Gessus MM loja Gessus MM Gessus MM a loja fica na São Paulo de Oliveira número 165 no Jardim Cumbica você pode vir também essa parede aqui de Gessus 3D coisa linda então eles tem mais de 150 modelos de placas de Gessus 3D e um preço que vai caber no seu bolso também parcelamento fala ali com nosso irmão Mauriti Porto fala que assistiu aqui ó na Rádio QSTV no programa QSTV fala ó eu assisti lá foi o assisti no programa da Rádio QSTV independente de qual seja o programa e fala vai ter um ótimo um ótimo desconto pra você tá bom os demais patrocinadores não estão no caso nessa programação de hoje né então e estamos também abrindo também vagas para patrocinadores patrocinadores né e quem quer apoiar o novo programa o novo programa que vamos começar provavelmente tá escrito no meu caderno ali no meio de outubro vai ser um programa quinzenal vai ser uma sexta sim e outra não né porque eu também dou o culto de ensino lá na igreja uma assim e outra não né então na sexta que não tem culto né vai ter aqui vai ser quinzenal vai ser um programa musical de louvor no caso sem a bancada igual até tava falando pastores nós começávamos né vai ser com as cadeiras também que nós ganhamos vai colocar eu do lado a pessoa do outro assim e só aqui esse a parede ali sem a bancada os microfones um programa mais curto não vai ser tão longo conversa um pouco a pessoa canta depois conversa um pouquinho canta mais outro hino conversa um pouco canta coisa rápida e vai ser muito bom esse programa cada programa um ou dois convidados e outra não só quem canta tanto vai ter pessoas que cantam como vai ter instrumentistas também que pode vir pra falar sobre instrumentos sobre tá tocando na igreja algumas pessoas também pra comentar também sobre a evolução assim do louvor ou desevolução que não existe essa palavra eu tô criando é desevolução mas assim pra falar também sobre um pouco a diferença de louvores de antigo outros de agora então vai ser um programa muito bom você também que quer vir já temos umas pessoas convidadas mas você que quer vir que louva ou a instrumentista entre em contato conosco como está conversando marcando também uma data pra você estar aqui adorando a Deus junto conosco conversando tá bom e você como eu falei que quer apoiar esse novo programa ser um patrocinador entre em contato hein estamos aí com as vagas aí pra você que quer patrocinar este programa anunciar o seu produto serviço tá bom ô Neto 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 da JN assessoria contábil um abraço também meu amigo Neto tá pra vir aqui também dar uma entrevista pra nós também já esteve também aqui sendo um parceiro nosso e esperamos você em breve novamente pra retornar na nossa parceria Neto Deus abençoe Neto Águia fábrica distribuidoras de utilidades domésticas também já esteve aqui também como parceira porque tem um período aí depois eles dão uma parada depois estamos esperando também vocês aqui pra dar nove entrevistas no cenário novo tá bom e a Souza Gregório Tintas opa não posso esquecer a Souza Gregório tá bom não é desse programa aqui mas vamos estar depois eu estar anunciando também hoje a TV não está aqui pra mostrar a Souza Gregório também né a qual também eu tenho que ir lá na loja dele fábrica ali pra buscar na loja pra buscar também a tinta que ele ficou de doar também pra nós também Souza Gregório o Gregório já veio aqui nos dar entrevista antes de reformarmos o estúdio vai vir novamente estamos ainda reformando mas pelo menos o que a câmera mostra já está aqui reformado só falta a parte que a câmera não mostra tá bonito o lugar tá bonito e a Souza Gregório que no caso loja de tinta e prestação de serviço também onde eles tem um galpão ali na no Jardim Otáua Otáua não Jardim Kátia e tem a loja aqui na Avenida Breginho ao lado da padaria Lídia ali a Souza Gregórios tinta vai lá tinta souvenir várias outras marcas também preço especial e fala que assistiu aqui na Rádio Cast TV né e eu vou estar indo lá ele até conversando com o Zap ficou de doar tanto a tinta pra pintar a parte aqui a parte de lá e a parte de cá essa parte aqui a parte externa também ele ficou de arrumar uma tinta azul pra passar lá fora também e eu aproveitei e pedi também tinta branca pra pintar o 3D lá da igreja lá também ele falou graças a Deus que Deus continue abençoando nosso irmão irmão católico mas eles estão investindo na própria vida né estão investindo na próxima vida porque a palavra de Deus fala aquele que investe na obra de Deus está investindo assim mesmo porque ele diz que tudo que façamos pra Deus não é Ivão sempre vão ter a retribuição graças a Deus é aí como eu falo o Reginaldo da Souza Gregório aí eu chamo o meu irmão católico né ele não é evangélico mas sabe tem um tem amor pela obra pela obra e de abençoar não só quando eu falei pra ele vou precisar de tinta branca pra pintar lá a igreja não, não pode deixar que eu forneço ar não tem problema não graças a Deus não só pra lá mas pra outras igrejas também ele já ajudou não sabe que vai ter a salvação de cristão vai ter salvação de católico né porque na verdade a igreja ela é ela é invisível aos olhos do homem o homem não pode ver a igreja do Senhor não é isso então muitos católicos vão se salvar muitos cristão que se diz cristão que é crente né vai se perder a salvação é porque conhece a verdade e não anda na verdade conhece e não anda na verdade ó e o estúdio também do pastor Pedro também você que quer ser um patrocinador ali da TV Unidas entra em contato com o pastor Pedro me reforma lá também quem quiser me fazer a doação aí ó doação de tinta doação de algum sabe alguma coisa enfeite luminárias mandas entra em contato o telefone do pastor Pedro que você lá descarregou fala aí o telefone de contato é 98 6 7 7 26 4 4 isso entra em contato colabora conosco lá né colabora ah eu não consegui marcar você que não está assistindo no ao vivo ou depois de acabar volta o vídeo um pouquinho anota ah mas eu não consegui não quero voltar tem um telefone o meu whatsapp está aí entra em contato comigo eu passo o telefone do pastor Pedro e abençoa lá o estúdio está em reformas lá ó eu quero doar tinta lá para o pastor Pedro e doa deixa Deus te usar e Deus vai te abençoar hein seja a tinta seja a luminária alguma coisa vai colocar no cenário tá bom que Deus abençoe a todos gente agradeço a todos que Deus abençoe pastor pode fazer oração amém agradecer a Deus Senhor nosso Deus nosso pai apresentamos antes de todos os ouvintes colaboradores de todos aqueles que tem passado por este lugar e aqueles que irão passar pai abençoa grandemente esse estabelecimento de trabalho aonde é divulgada a tua palavra aonde temos alcançado vida e todos os ouvintes pai dessa programação e todos que vão ouvir futuramente também já está debaixo da venda eu abençoe todas as famílias abençoe o ministério do teu céu a casa e a família nós declaramos que nós somos mais do que vencedor eu abençoe a igreja abençoe todos em nome do pai do filho e do Espírito Santo diga como? amém ô glória ô glória ôpa estamos encerrando que essa entrevista de booktop Deus abençoe a todos tchau, tchau ô glória deixa eu encerrar ali ô glória o negócio está bom, né, pastor? fala de fala de